Pode começar. Trigésima primeira reunião deliberativa extraordinária da Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania, havendo número regimental, declaro aberta a presente reunião. Presidente? Pois não? Presidente, eu gostaria de fazer um protesto acerca de uma decisão que eu discordo dela. Deputada, deixa eu só fazer o chamamento aqui, já lhe dou a palavra então, tá bom? Não, sem problema, presidente. Em apreciação à ata da 30ª reunião deliberativa extraordinária realizada dia 17 de maio de 2021, está dispensada a leitura da ata conforme parágrafo único do artigo 5º do Ato da Mesa nº 123 de 2020. Em votação à ata, os senhores deputados e as senhoras deputadas que aprovam permaneçam como se acham. Aprovada. Deputada Érica Cocay, um minuto para fazer o seu protesto. O protesto ou reclamação? São 10 minutos, presidente. São 10 minutos? Sim, eu também me inscrevo. A senhora quer falar em relação à questão de ordem que foi indefinida ontem, é isso então, né? Sim. Ah, então ok, ok, 10 minutos, desculpe, eu não tinha entendido na sua colocação. Portanto, a senhora tem... Mas parece que a deputada Maria do Rosário tem uma questão a fazer, não sei se é precedente. Também é sobre uma questão de ordem indefinida, presidente. Mas eu talvez não seja a mesma. Como a deputada Érica se inscreveu, eu peço a vossa excelência que passe a ela. Se for a mesma, eu veria. Vamos passar a ela e depois voltamos. Com a palavra a deputada Érica Cocay. Presidente Marcos Pereira. Pois não, deputado Rui Falcão. Não, é quando o senhor julgar procedente, eu queria pedir uma informação, é rápida, mas pode ser depois dos deputados. Pedir de informação ao senhor. Vamos passar então para a Érica Cocay e depois volta a vossa excelência. Ótimo, presidente, eu me refiro, baseada no parágrafo sétimo do artigo 95, é a necessidade neste momento de fazer um protesto sobre a decisão da presidenta desta comissão durante a reunião que aconteceu ontem deste colegiado. Então, veja, a presidenta negou uma questão de ordem sem qualquer tipo de amparo regimental. Eu sei que é muito o negacionismo que circula as hostes ou que circula os cantos desse país. Negacionismo, inclusive, estrutural da própria realidade. Mas não se pode negar o regimento. O regimento é o pacto que esta casa fez para que nós pudéssemos ter procedimentos necessários para o bom desenvolvimento dos trabalhos. Portanto, o regimento é limite. Ele tem, digamos que ele é um limite que se estabelece para as diversas versões ou para as diversas tentativas de se construir narrativas que não sejam narrativas que tenham ou que guardem qualquer tipo de sintonia com os próprios fatos, como, aliás, nós estamos vendo nesse país em larga medida. Não é só um negacionismo pontual, no que diz respeito à ciência e às evidências científicas, mas nós estamos vivenciando um negacionismo estrutural e que constrói narrativas que não condizem com a realidade. É como lembrar casuda, a tua verdade não corresponde aos fatos. Por isso é que faço essa questão de ordem. Eu formulei este protesto contra uma decisão acerca desta questão de ordem no dia de ontem. Eu formulei a seguinte questão de ordem. É fundamentada nos artigos 56, parágrafo 2º, combinada também com o artigo 50 do Regimento Terno. E ainda me vali da Constituição Federal no seu artigo 47, para formular uma questão de ordem no sentido de que as atas aprovadas sem quórum de deliberação fossem colocadas em voto por este colegiado. Veja, as atas, elas são submetidas à apreciação para que possam ser deliberadas por este colegiado, ou por qualquer colegiado desta casa. Elas são deliberadas, deliberadas. Ou seja, coloca em discussão e, não havendo qualquer retificação a ser feita, elas são postas em votação. Ou seja, a senhora acabou de fazer isso. Acabou de estar anunciando a ata e, ao mesmo tempo, a colocando em votação. Então, portanto, qualquer votação desta comissão ou de qualquer espaço exige quórum. Exige que nós tenhamos um quórum. E aí, o que disse a presidenta desta comissão no dia de ontem? Ela argumentou que iria indeferir, e indeferiu a minha questão de ordem, lastreada, como disse, no regimento, que tem a sua tessitura feita como pacto desta própria casa, como disse, e que estabelece limites para os arroubos autoritários ou para aqueles e aquelas que acham que podem ditar as normas por cima e entrando em choque com o próprio colegiado. E, portanto, fazendo um conflito, ou estabelecendo um conflito com a própria democracia. Então, veja, o que disse a presidenta? Que o artigo 50 dispensava quórum de abertura para as reuniões de audiência pública. Nós argumentamos com isso, com este artigo 50. Nós colocamos que as atas foram discutidas durante audiências públicas, que não se exige quórum para serem estabelecidas e para serem desenvolvidas. Então, portanto, nós sabemos disso. Mas nós aqui estamos falando que nós precisamos de quórum para qualquer deliberação. Obviamente, uma audiência pública, o nome já diz, é uma forma de se estabelecer relações com a própria sociedade e para que você publicize as matérias, para que nós deixamos longe aquilo que o Bismarck falou, se soubessem como são feitas as leis e as salsichas, o povo se indignaria. Então, portanto, a audiência pública é para estabelecer um debate com a própria sociedade. Tivemos várias audiências públicas que deixaram como sumo ou como constatação que esta reforma da administrativa, essa PEC 32, não pode ser aprovada por esta comissão, na medida em que ela fere preceitos fundamentais estruturantes da Constituição, fere direitos e garantias individuais, não apenas dos servidores, inclusive os atuais, porque se fere direitos de servidores atuais, mas fere do conjunto da população brasileira, quando desvirtua a função do Estado. Aí diz Celso Furtado, com muita sabedoria, para que serve o Estado? O Estado serve para resolver os problemas da população. O Estado serve para assegurar o bem viver. Então, audiências públicas são espaços de discussão com a sociedade para que nós possamos fazer com que o diálogo estabelecido, a escuta, essa comissão escuta e, ao mesmo tempo, debate com vários segmentos para aprofundar o desenvolvimento de matérias. E tivemos várias audiências públicas e nenhuma delas. Nós questionamos o fato de que elas tivessem sido abertas e tivessem sido desenvolvidas sem o quórum regimental, porque ali não se trata de deliberação. Então, portanto, o argumento da presidenta para poder indeferir a minha questão de ordem não guarda qualquer lastro e não guarda qualquer diálogo com o próprio segmento do que está estabelecido nas normas que foram pactuadas. Então, portanto, ao contrário, repito, na própria questão de ordem, eu argumento que não se exige quórum para a abertura e o desenvolvimento de audiências públicas. Portanto, não poderia ser utilizado este argumento e o artigo 50, que força sobre isso, como um contraponto ou como motivo de indeferimento da questão de ordem que foi posta. Então, veja, o que diz, presidente, o artigo 56, que foi o objeto da minha questão, foi o laço da minha questão de ordem, no parágrafo 2º do Regimento Interno, aliado ao parágrafo 47 da Constituição Federal, que está sendo açoitada, açoitada por aqueles que querem tirar do seu caráter de bem-estar social, de ter como princípio fundante os fios da dignidade humana, que está sendo açoitada, inclusive por essa proposta de emenda constitucional 32. Mas o que diz o parágrafo? Salvo disposição constitucional em contrário, as deliberações das comissões serão tomadas por maioria dos votos, presente a maioria absoluta de seus membros, prevalecendo em caso de empate o voto do relator. E, ainda no mesmo sentido, a questão de ordem 256 de 2016, diz o registro da presença da maioria absoluta dos membros das comissões, número legal para deliberar, a PO do artigo 47 da Constituição da República é condição sine qua non para o início de qualquer deliberação por esses órgãos, inclusive as eleições. E é por esse motivo que nós estamos aqui solicitando, presidente, a reconsideração, a reconsideração do indeferimento da questão de ordem, porque as atas, elas são objetos de deliberação, deliberação. As atas só são aprovadas com o posicionamento da comissão, e da comissão, e para que ela possa se posicionar, posto que é uma deliberação, teríamos que ter a maioria, ou teríamos que ter o quórum determinado pelo ordenamento legal, e neste caso, desta comissão, 34 pessoas. Então, veja, no dia 30 do 4, às 9h10, o quórum era de 23 pessoas, e aprovou-se a ata da 19ª Reunião Extraordinária de Audiência Pública, que foi realizada no dia 29 de abril. Em 3 do 5, às 14h01, em que o quórum era de 28 presentes, aprovou-se a ata da 20ª Reunião Extraordinária de Audiência Pública, realizada no dia 30 de abril. Em 7 do 5, às 9h05, momento em que o quórum era de 19, ora, o quórum para a deliberação, 34, o quórum era de 19 pessoas, aprovou-se a ata da 24ª Reunião Deliberativa Extraordinária, realizada no dia 6 de maio de 2021. Em 10 do 5, às 14h01, momento em que o quórum era de 26 presentes, aprovou-se a, novamente, uma ata, a ata da Reunião de Audiência Pública, realizada no dia 7 de maio. E em 14 do 5, às 9h07, momento em que o quórum era de 25 presentes, aprovou-se a ata da 28ª Reunião Deliberativa Extraordinária, realizada no dia 12 de maio de 2021. Portanto, são fartos os exemplos de atas que foram aprovadas, sem que houvesse o quórum regimental para qualquer tipo de deliberação. Nesse sentido, solicito que seja revisto o posicionamento de indiferimento da questão de ordem, que as atas sejam anuladas e que se proceda um outro processo de deliberação sobre as atas aqui nominadas. Esta é a questão que eu coloco, presidente, e este é o meu protesto. Obrigado, deputada Érica Cocay. O pedido de reconsideração de vossa excelência não será acolhido por essa presidência. Se a presidente Bia aqui estivesse presidindo, ela poderia até fazê-lo. Eu não acho elegante reconsiderar uma decisão feita por uma outra presidência. Portanto, cabe a vossa excelência recurso ao presidente da Câmara dos Deputados, deputado Artulira. Deputada Maria do Rosário. Presidente, só um pouco antes disso, presidente, rapidamente. Então, vossa excelência está me dando autorização para reapresentar este protesto quando houver na presidência a deputada Bia Kis. Não, eu estou indeferindo o seu pedido de reconsideração. Eu apenas, em gentileza, disse que eu não me sinto à vontade para reconsiderar a decisão tomada por ela. Portanto, não há previsão regimental, inclusive, de reconsideração. O recurso adequado é que vossa excelência recorra ao presidente da Câmara dos Deputados. Eu farei isso, presidente, mas veja... Obrigado, deputada. Apenas para dialogar, se vossa excelência disse que não se sente à vontade, vossa excelência me dá o direito de fazer a questão, porque a vossa excelência está dizendo que se a presidenta não estiver na sessão, eu não posso ter... Eu tenho caçado o direito de protestar. Não, a vossa excelência protestou e eu indeferia a reconsideração, porque não há previsão regimental. Repito, apenas em gentileza, à presidente Bia e à vossa excelência, que eu disse que não me sinto confortável de fazê-lo. Mas está indeferido, eu não me sinto confortável de reconsiderar. E por isso, indefiro. Inclusive, com base de que não há previsão regimental para isso. E a previsão regimental é que vossa excelência recorra ao presidente da Câmara dos Deputados. Isso é a decisão que já está tomada. Eu vou passar agora com a devida vênia para a deputada Maria do Rosário. Presidente, agradeço. Minha questão de ordem, como ela cita uma condução da deputada Bia Kicis, eu pergunto à vossa excelência se eu faço neste momento ou... Farei neste momento, então... Deputada Maria do Rosário, é pedido de reconsideração de decisão em questão de ordem. É isso que a senhora vai fazer? É, na verdade, eu tenho uma reclamação, mas é a mesma questão a deputada Bia Kicis não está. Vossa excelência me recomenda que eu faça agora? Olha, pode fazer agora e se é reconsideração, eu vou tomar a mesma decisão tomada com a decisão da deputada Erika Kicis. Já adianto isso. De toda forma, para que não se perca o prazo, eu farei, então... Exatamente. Mas já sabendo que vossa excelência tem... Presidente, Presidente, questão de... Deputada Maria do Rosário, dez minutos para fazer a reclamação. Presidente, me permita, Presidente, um minuto. Deputado Orlando está falando... Deputado Orlando, a deputada Maria do Rajá já estava com a palavra. Vossa excelência está... Presidente, é porque... A questão que eu quero levantar diz respeito à intervenção da deputada Maria do Rosário. Pois não. É que vossa excelência é muito elegante, muito cuidadosa, muito cuidadoso, além de absolutamente cumpridor do regimento. E eu queria avaliar, vossa excelência, se nós poderíamos firmar um acordo de procedimento na reunião e permitir que a deputada Maria do Rosário apresente a reclamação na sessão presidida pela Presidente Biakissis. Por quê? Porque há uma previsão a priori de que a reclamação deve ser feita na reunião imediatamente seguinte ao indeferimento da questão de ordem. Ocorre que vossa excelência já antecipou o julgamento no sentido de dizer que por elegância e, diria mais, por lealdade, por cortesia, levando em conta que não era quem presidia a sessão anterior e estava no comando da sessão a Presidente Biakissis, vossa excelência está sendo delicado está sendo delicado ao não sequer admitir avaliar a questão. Só que, ao não fazer isso, prejudica uma prerrogativa que tem a deputada Maria do Rosário. Se nós tivéssemos entendimento, Presidente, nós poderíamos permitir que fosse apresentado o questionamento quando da presença da Presidente. Isso porque, se a moda pega, toda sessão polêmica em que houver contestação e não aceite da questão de ordem, basta trocar o Presidente da sessão seguinte e um direito regimental ficará inviabilizado. Então, na verdade, eu apelo ao bom senso que eu sei que vossa excelência é um homem justo, sobretudo, não apenas é garantista, mas é também um homem justo e nós sabemos que a prática exige também a busca da justiça e seria justo, a meu ver, nós preservarmos o direito da deputada Maria do Rosário. Deputada, me perdoe me excluir um tema, mas é que eu, observando a cena, imaginei que nós poderíamos correr risco. Perículo e mora, assim se falaria, presidente? Perículo e mora. Deputado Orlando Silva, eu agradeço a sua manifestação, mas eu não vejo que caberia nós traçarmos esse acordo de procedimento para essa reunião, porque poderia criar um perigoso procedente para outras reuniões. nós sabemos, vamos ser honestos, vamos ser transparentes aqui em que pese o debate político acirrado que existe nesta comissão e nesta casa, de que se a presidente Bia Kicis estivesse aqui, ela provavelmente não ia reconsiderar, porque não há previsão regimental para reconsideração. E aqui no artigo 95, parágrafo 7, fala que poderá ser feito na sessão seguinte, se nós deixarmos para uma outra sessão, eu acho perigoso, eu acho que vai ficar perigoso esse precedente. Portanto, também o parágrafo 8 do mesmo artigo 95, fala que o deputado em qualquer caso poderá recorrer da decisão da presidência para o plenário. É o que nós fizemos com a decisão da reclamação da deputada Érica Cocay e vamos então ouvir a deputada Maria do Rosário. 20 segundos, presidente, por favor, 20 segundos. Impreterivelmente 20 segundos, contados aqui no relógio. Pode marcar aí 20 segundos. Presidente, há uma previsão constitucional de que nós não podemos examinar matéria sobreestada quando houver vetos a serem apreciados no plenário. Isso é constitucional. Ainda assim, por acordo do plenário, nós apreciamos vetos à unanimidade dos presentes. Eu queria propor que, à unanimidade dos presentes, abrisse essa possibilidade para a deputada Maria do Rosário. Agradeço 20 segundos. Eu teria que consultar todo o plenário, nós estamos num sistema remoto, é muito complicado, já estou vendo aqui deputados presentes aqui na sessão já discordando, então vamos passar a palavra para a deputada Maria do Rosário. Bom, senhor presidente, eu utilizo não só o artigo 95, parágrafo 7, como o senhor citou, mas o artigo 96, que diz que, no parágrafo 2, o membro da comissão pode formular reclamação sobre a ação ou omissão de órgão técnico que integre e somente depois de resolvida é indicada o recurso ao plenário, então eu preciso efetivamente que seja resolvido. Ocorre que, não apenas na sessão passada, mas em outras, questões de ordem foram formuladas para que sejam cumpridos as atribuições da presidência da comissão e é por isto que eu gostaria de fazê-la à deputada Bia Kicis, não estando presente farei ao presidente Marcos Pereira, mas diz respeito a questões de ordem apresentadas pelo deputado Orlando Silva, pelo deputado Paulo Teixeira, por mim, por vários, onde os parlamentares definem que cabe à presidência da comissão no inciso sétimo conceder a palavra ao membro da comissão, aos líderes e aos deputados que a solicitarem. quando a deputada Bia Kicis nega o direito de liderança em determinados momentos, ela incorre em ferir um regimento. Mas o pior é quando a deputada Bia Kicis toma a seguinte atitude, há um parlamentar, dois parlamentares sobretudo, os parlamentares da base do governo, um que representa inclusive a liderança do governo, que tem utilizado da palavra depois que colegas falam com um tom jocoso e desrespeitoso inaceitável. Ocorre que as questões de ordem feitas à presidente não têm sido respondidas de forma adequada. O parlamentar José Medeiros e o parlamentar Éder Mauro as notas taquigráficas podem demonstrar claramente depois do pronunciamento do deputado Orlando Silva, após o pronunciamento da deputada Fernanda Melchiona e após o meu próprio pronunciamento, utilizam indevidamente a palavra sem que a presidente lhes conceda e sem que peçam a presidente inclusive. Ao utilizarem indevidamente a palavra criam na comissão situações de constrangimento e ataque sobre os quais o conselho de ética certamente deve se posicionar e a presidência da casa deve se posicionar. Porque são abordagens antirregimentais. Por que faço isso como reclamação? Porque foi feita a questão de ordem à presidência da mesa e a presidência da mesa avaliando que estaria utilizando de um igual dispositivo ao invés de corrigir os infratórios do regimento sente-se com o poder de uma revisão e um ataque a que já foi atacada. Então, como eu apresentei questão de ordem desta questão e o que eu vi da presidente da comissão foi a repetir as palavras do deputado eu não creio que cabe a presidente da comissão nem a título de pedido de retirada repetir a ofenda em público. Sob pena dela ter que retirar suas próprias palavras. Então, eu gostaria de registrar aqui minha reclamação pela atitude da presidente da comissão e pelo indeferimento de questões de ordem feitas pelo deputado Orlando pelo deputado Paulo Teixeira por mim e pela deputada Fernanda Melchiona que pedem isonomia e adequação de tratamento com base nas atribuições da presidência da comissão artigo 41 inciso 7 e também as tarefas desta própria comissão cuja objetivo na linha D do inciso 4º do artigo 32 é assuntos atinentes aos direitos e garantias fundamentais porque sinto que como parlamentar não apenas eu mas estes parlamentares foram agredidos por estes colegas que são colegas de parlamento mas que não tem o direito de utilizar de palavras jocosas e injustamente utilizarem da palavra e o fazem sem autorização da presidente mas não são corrigidos devidamente por ela e ao retomar a palavra acaba estabelecendo uma crítica que parece isonômica critica ambos a Fernanda Melchiona e o Eder Mauro o José Medeiros o Orlando Silva a mim e a outro quando na verdade há apenas um polo agressivo nessa comissão que é o polo que aqui está representado por estes parlamentares que citei que não honram o trabalho nesta comissão então eu faço uma crítica e uma reclamação por questões de ordem que foram feitas que foram indeferidas e sobretudo digo considero que a presidente da comissão não pode em nenhuma medida repetir a ofensa que foi feita por alguém se um deputado diz uma ofensa a um outro a presidente não pode do lugar em que ela está sentada repetir a ignomínia repetir a maledicência repetir a palavra nem a título de retirada porque isso apenas frisa apenas destaca a atitude indevida de alguém que não cumpriu o decoro e que não merece portanto que a presidente da comissão utilize das mesmas palavras um ambiente de representação de todos nós eu localizo as constatórias de ordem apresentarei por escrito mas me cito atingida no livre exercício do meu mandato e percebo que os colegas parlamentares aqui citados estão cerceados no direito de exercício do seu mandato que é um mandato constituído pelo povo e com amparo constitucional é isso senhor presidente eu gostaria de ter feito esta reclamação a própria presidenta Bia Kicis por isso fiz a questão o deputado Orlando inclusive contribuiu para que eu pudesse fazê-lo na presença dela ela não está presente mas de toda forma se for indeferida eu creio que será porque já estava anunciado por elegância e por coerência pelo deputado Marcos Pereira indeferida eu recorrerei ao plenário sem problemas o que eu queria era garantir de poder recorrer não apenas ao plenário mas ao conselho de ética sobre estes parlamentares que aqui citei com quem eu não terei mais qualquer debate e que peço publicamente que não citem o meu nome não gostaria mais que citassem o meu nome muito obrigada obrigado deputada Maria do Rosário indeferido então a sua crítica a sua reclamação vossa excelência pode recorrer ao plenário deputado Rui Falcão boa tarde presidente antes de tudo esperar que vossa excelência como sempre conduza a reunião com sua proverbial paciência e sua proverbial educação a minha questão de informação presidente ontem protocolei requerimento deputado Rui Falcão só para a gente controlar aqui o tempo vossa excelência vai fazer uma crítica uma reclamação qual é o não 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 é um um ou dois minutos apenas então dois minutos para vossa excelência porque aí colocaram dez minutos só para a gente organizar aqui dois minutos vossa excelência pediu um minuto vou lhe dar dois obrigado presidente então eu protocolei requerimento para a convocação do ministro Paulo Guedes a fim de que preste informações sobre a PEC 32 a da reforma dita administrativa isso porque na primeira reunião o ministro além de não informar os deputados e as deputadas sobre nenhum impacto econômico financeiro da pretendida reforma ele também descumpriu o acordo que fora feito nessa comissão de que haveria contradita e que ele ficaria o tempo suficiente para ouvir os deputados e deputadas qual foi nossa surpresa quando ainda 30 deputados e deputadas inscritos e as vésperas da fala do deputado Paulo Teixeira ele subitamente abandona o plenário deixando todas as representações aqui presentes indignadas com razão daí a razão para que nós o convoquemos novamente nessa comissão eu gostaria de saber de vossa excelência qual é o procedimento se esse requerimento já foi ou quando será protocolado para que a gente possa ou convocar o ministro visto que os acordos de convite não foram cumpridos é essa informação que peço a vossa excelência com a sua atenção de sempre nem utilizo portanto os dois minutos que vossa excelência me concedeu e eu agradeço obrigado deputado Rui a mesa está localizando aqui o requerimento de vossa excelência e vai ver o status em que ele se encontra e eu lhe darei resposta oportunamente ainda nesta reunião obrigado presidente muito rápido obrigado presidente é só em complemento a fala da deputada Maria do Rosário a quem eu quero aqui me solidarizar e também as demais deputadas que foram ofendidas o partido dos trabalhadores ingressou com uma representação no conselho de ética contra o deputado Éder Mauro pelas ofensas e ameaças que fez as deputadas nessa comissão esperemos que justiça seja feita obrigado deputada Glaise Hoffmann requerimento número 113 de 2021 deputado Orlando Silva requer a realização de audiência pública para discutir sobre a proposta de emenda à constituição número 96 de 2019 que inclui o parágrafo 9º do artigo 163 da Constituição Federal para tornar obrigatória a execução da programação orçamentária relativa à manutenção e desenvolvimento do ensino encaminhamento para encaminhar a favor conceda a palavra ao deputado Orlando Silva eu não posso fazer a defesa presidente conceda a palavra ao deputado Orlando Silva pelo prazo de 3 minutos obrigado presidente colegas deputados colegas deputadas eu quero fazer a defesa da realização de audiência pública presidente para tratar do financiamento da educação no Brasil e cumprimento a deputada Fernanda Melchiona que é autora dessa proposta de emenda à constituição porque nós vivemos um quadro absolutamente dramático na educação brasileira particularmente um quadro dramático nas nossas universidades ainda na última semana nós assistimos uma grande manifestação feita pela comunidade universitária da maior universidade federal do Brasil a universidade federal do Rio de Janeiro que foi um grito de desespero daquela comunidade pelo risco iminente pasme presidente Marcos Pereira de fechamento das atividades daquela universidade e essa é a realidade do conjunto do sistema federal de ensino as universidades federais os institutos federais sofrem com um arrocho orçamentário brutal brutal que inviabiliza a manutenção de pesquisas inviabiliza a manutenção de trabalho de extensão dessas universidades e o risco é até de inviabilizar as atividades essenciais de manutenção desses espaços o que trará um prejuízo imensurável para pesquisa para ciência para o desenvolvimento para tecnologia portanto pode ameaçar grandemente o futuro do Brasil a medida de impedir que seja feito contingenciamento é também um antídoto para enfrentar o absurdo teto de gastos aqui é uma aberração só o Brasil estabeleceu na sua constituição um impedimento para o investimento público para que o Estado cumpre a sua missão de ser um dínamo do desenvolvimento econômico para que o Estado cumpra a sua missão de ser um dínamo de políticas sociais que reconheça e exercite direitos da população o que fica mais grave presidente quando nós observamos os efeitos econômicos sociais humanitários da pandemia aliás vale a pena observar a experiência dos Estados Unidos da América esse governo atual que é pusilânimo é submisso a estratégia dos Estados Unidos da América deveria prestar atenção nas medidas que foram adotadas por aquele governo para enfrentamento da pandemia portanto eu considero que a audiência pública nessa comissão é o primeiro passo para que nós possamos estabelecer um diálogo com a sociedade brasileira sinalizando a importância que tem nós preservarmos a educação pública dessa política ultraliberal ineficiente incompetente e que tantos danos tem produzido para o Brasil e desse modo nós podemos contribuir para minimizar os danos que o governo Bolsonaro e o liberalismo tem produzido no país daí o sentido de realizar essa audiência pública presidente muito obrigado obrigado deputado Orlando Silva orientação de bancada eu pergunto já que é um requerimento apenas para a realização de audiência pública se podemos colocar sim para todos bom presidente a gente gostaria de fazer a orientação desculpe não é pelo senhor porque o senhor é um excelente presidente mas a gente tem uma pauta difícil depois pode fazer a orientação posso fazer? claro eu vou usar esse minuto agradecendo ao presidente Marcos Pereira que inclusive me alertou da inscrição que a gente tinha feito uma inscrição contrária num requerimento tão importante então muito obrigada deputado Marcos Pereira mais uma vez meus cumprimentos ao senhor e meu agradecimento saiba que a nossa a nossa atitude aqui de levarmos um pouco mais talvez a sessão não tem qualquer contraposição a vossa excelência ou ao comando que vossa excelência faz a essa comissão quando está na presidência agora eu quero defender o requerimento e dizer da importância de termos um momento como este de debater questões relacionadas às universidades e aos institutos federais e gostaria de pedir senhor presidente que tivéssemos a inclusão então formalmente dos institutos federais na lista e ao mesmo tempo eu gostaria de colocar para os colegas que há em seguida projeto relacionado a homeschooling e nós realmente temos preocupação com isso peço desculpas por tudo isso aqui ao redor desculpem mesmo mas enfim ficou ficou meio tumultuado aqui ao meu redor mas são pessoas que batem na porta da gente às vezes precisando de alguma atenção e a gente não vai deixar a porta para ninguém né presidente então também a família vai ajudando a atender aqui obrigada desculpem pela toda forma meu protesto eu gostaria que a outra matéria do homeschooling não tivesse colocado na pauta por isso eu já pedi para fazer a orientação obrigado deputada PT vota sim vamos alguém mais quer orientar ou podemos colocar sim para os demais presidente pois não o papel de matos o papel de matos presidente só para reforçar não só o nosso apoio à proposta mas como reafirmar o propósito que todos nós pedetistas trabalhistas temos quando se trata da causa da educação quero cumprimentar a deputada Melchiona e dizer que nós estamos juntos em todos esses projetos ideias ações atitudes que objetivem nós debater o tema educação nós buscarmos recursos para a educação nós procurarmos contemplar no orçamento a educação liberar recursos para a educação valorizar o professor a professora os estudantes valorizar a escola como toda a universidade os institutos federais ou seja a escola pública a educação com qualidade são valores muito caros para o PDT o PDT do Brizola das Brizoletas aqui no Rio Grande do Sul o PDT do CIEP do Rio de Janeiro o PDT do Darcy Ribeiro das Leis de Diretrizes e Base do Anísio Teixeira de tantas ações que nós desencadeamos em favor da saúde da educação e em favor da vida por isso presidente nós somos favoráveis muito obrigado deputada Fernanda Melchiona deputada Fernanda está orientando aqui deputado Rui Facon já lhe dou a palavra eu quero orientar pela minoria depois deixa eu só cumprimentar aqui Rui o presidente Marcos Pereira a condição dos trabalhos dizer presidente Marcos que para nós essa realização de audiência é muito importante para ter um espaço que se possa debater a PEC 96 fico muito feliz que o relator seja o deputado Orlando Silva quem eu já agradeço pela iniciativa de fazer esse debate dentro da Comissão de Constituição e Justiça essa PEC ela surgiu justamente na crise de 2019 que foi que foi os cortes de mais de 3 bilhões que geraram um verdadeiro tsunami da educação inclusive em 15 de maio de 2019 graças a luta da juventude esse dinheiro voltou para as universidades mas nós começamos 2021 com muitos problemas tanto é que a FRJ está com risco de fechar as portas e a juventude fez um ato enorme no Rio de Janeiro para defender a sua universidade portanto não há momento mais propício para enfrentar essa PEC que não seja agora e o que o deputado Orlando propõe aqui é a realização de uma audiência pública realizar um debate nesta comissão o pessoal vota sim deputado Rui Falcão pela minoria Boa tarde colegas em primeiro lugar queria elogiar a iniciativa da deputada Fernanda Melchiona não só pela PEC mas por estar hoje de máscara e colar vermelhos também o deputado Orlando Silva e aqui não me apego apenas ao conteúdo a importância mas também a forma a realização de audiências públicas presidente é fundamental para que a gente alargue o debate a temas de extrema complexidade que vem às vezes diretamente sem qualquer fundamentação e nós somos obrigados a votar esse tema em torno do qual acho que há amplo consenso ainda assim o relator ele mesmo oferece a possibilidade da audiência pública que nós estamos totalmente de acordo são maneiras de ampliar os argumentos de ouvir vários ângulos ampliar a nossa capacidade de decisão e portanto a minoria apoia a realização de audiência pública até mais de uma se for necessário Obrigado Presidente para orientar pelo PC do B Pois não deputado Orlando Presidente primeiro dizer que o senhor fica muito bem na posição desta do comando da comissão e já antecipo o meu pedido para que o senhor preserve a pauta a presidente Beaquist apresentou uma pauta e é importante que nós preservemos a pauta que evitemos inversões de pauta inapropriadas que gerarão um ambiente de tensionamento nesta comissão não faz não não combina com o figurino do presidente Marco Pereira um democrata um republicano um homem de estado um homem que conduz sempre matérias em diálogo esse padrão que uma turma secretária da base do governo quer introduzir nesta comissão então é muito importante para nós que nós mantenhamos esse ambiente de diálogo de entendimento e diálogo de entendimento é o que pretende que tenhamos nessa audiência pública tão importante que ora requer o apoio dos colegas o PC do B o PC do B sim mais alguém gostaria de orientar em votação o requerimento rede deputada Joênia só para deixar a orientação da rede a rede orienta sim pela importância do requerimento obrigado deputada Joênia em votação o requerimento as senhoras e os senhores deputados e deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram aprovado o requerimento há sobre a mesa a seguinte lista de inversão de pauta PL 3.239 de 2010 item da pauta 3 quer que seja o primeiro PL 3.492 de 2019 que é o item 5 pedido para que seja o segundo PL 8.824 de 2017 que é o item 6 pedido para ser o terceiro PL 3.262 de 2019 que é o item 4 pedido para ser o quarto então fica na mesma posição PL 3.705 PL 3.705 de 2019 que é o décimo pedido para ser o quinto PL 9.238 de 2017 que é o sétimo pedido para ser o sexto 7.209 submeto a voto a inversão de proposta presidente nós sabemos que é usual que é regimental e normalmente nos posicionamos favoravelmente mas essa inversão de pauta ela traz ela carrega propostas que vão trancar a tarde de hoje vão impedir que existam votações porque nós nós acreditamos que a pauta como ela está originalmente ela protege e permite o debate mas como está nós teremos que nos posicionar contra porque por exemplo este projeto que trata uma coisa que não existe ideologia de gênero como criando tipologia nós sinceramente senhor presidente os projetos colocados aí com prioridade nós vamos ter que nos colocar contrariamente toda a inversão de pauta presidente Pompeu de Matos presidente então eu vou só um minutinho Pompeu de Matos eu vou submeter aqui a orientação de bancada para que a gente possa então deliberar sobre a inversão de pauta o PT já encaminhou o contrário só um minutinho deputado o PT já encaminhou o contrário deputado Maria do Rosário agora eu vou seguir a ordem aqui PSL presidente não tem inscrição para encaminhar a conta presidente não não há inscrição a inscrição presidente eu acho que é só um minutinho pessoal só um minutinho tá tem inscrição de uma favor e um contra deputado Maria do Rosário já falou agora ela falou inscrita vou dar vou dar inscrição vossa excelência quer falar como deputado eu gostaria de encaminhar contrariamente presidente já foi encaminhado já o contrário fala deputado Orlando vossa excelência vai encaminhar então para encaminhar presidente é preciso ter paciência presidente pedir para os colegas da comissão terem paciência a deputada Maria do Rosário ela fez uma reflexão aqui acerca da necessidade de tratar dos temas prioritários mas existe previsão regimental para encaminhamento favorável e encaminhamento contrário então queria fazer um apelo aos colegas que tenham paciência respeito ao regimento porque é razoável que nós no ambiente da comissão de construção e justiça nós tenhamos procuremos ser produtivos eu acho curioso é lugar comum nessa comissão alguns parlamentares dizerem temos que votar as matérias temos que apreciar as matérias e a própria presidente organiza a pauta e nós poderíamos avançar na pauta se houver um entendimento de cumprir a agenda estabelecida previamente para a ordem do dia de hoje mas não nós vamos gastar uma energia enorme debatendo obstrução debatendo requerimentos para cá requerimentos para lá então me parece incoerente para da parte daqueles deputados que ainda ontem diziam é necessário trabalhar é necessário cumprir a pauta é necessário avançar o trabalho da CCJ a CCJ tem uma comissão tão importante aqueles que defendem esse ponto de vista eu apelo para que nós possamos manter a ordem do dia estabelecida porque se nós mantivermos a ordem do dia estabelecida nós teremos a oportunidade de fazer um debate de mérito de aprofundar a avaliação do relatório apresentado o primeiro projeto é o projeto de lei deputado Lúcio Moschini projeto absolutamente relevante que tem a ver com a dinâmica política administrativa do Brasil que vai procurar que procura dar mais segurança jurídica àqueles que cuidam da gestão dos interesses públicos é muito mais razoável presidente nós avançarmos na pauta programada pauta distribuída antecipadamente num tema que é meritório um tema que eu diria até urgente para o melhor funcionamento da administração pública no país ou nós podemos fazer isso ou nós podemos crer a presidente voltar a dinâmica da disputa política a partir do sectarismo de alguns parlamentares da base bolsonarista eu sempre sei que eles querem tumultuar quem gosta de balbúrdia é bolsonaro e o seu time porque não tem nada para mostrar de realizações por isso querem o tumulto é por isso presidente que eu quero fazer um pedido a vossa excelência de repente o senhor pode com a autoridade política e moral que tem na comissão fazer um apelo aos autores para firmarmos o entendimento e mantermos a ordem originalmente estabelecida e isso dará margem para uma melhor produção e atividade desta comissão senhor presidente muito obrigado por isso caminho contra a inversão de pau obrigado deputado Orlando Silva a fala de vossa excelência é muito propícia vem ao encontro do que nós precisaríamos realmente deliberar nessa comissão eu se pudesse dar a minha opinião não quero fazê-lo eu concordo em grau número gênero tomando as palavras de vossa excelência as minhas palavras todavia deputado Orlando Silva tem vários requerimentos de várias correntes políticas aliás o primeiro requerimento aqui é da deputada Fernanda Melchiona e da deputada Maria do Rosário o terceiro também da deputada Fernanda Melchiona Pedro Lupion e Margarete Coelho então são vários deputados o apelo é a todos presidente a todas e é isso que eu estou falando por isso estou mencionando o nome dos requerentes e eu quero consultar seguindo a sugestão de vossa excelência se os requerentes retirariam como eu acho que não vai ser possível porque são muitos então nós vamos enfrentar a orientação de bancada se tem alguém tem alguém para falar deputado Fernanda presidente presidente só um minutinho por favor presidente eu só queria só um minutinho deputado só um minutinho deputado eu sou requerente e ouvi atentamente o apelo do deputado Orlando Silva e também a sua condição agradeço pela educação e a tranquilidade na condição tenho a disposição de retirar meu requerimento sim presidente se todos os outros retirarem para que a gente mantenha a pauta normal se todos retirarem não terá a manutenção do meu requerimento eu vou manter minha retirada de pauta vou manter minha inversão de pauta então nós vamos para a orientação de bancada como vota como orienta o PSL senhor presidente PSL orienta sim pela inversão de pauta há sim alguns projetos polêmicos projetos até que nós somos contrários como o projeto 7239 2010 mas acreditamos que devemos enfrentar todos os projetos hoje existe um projeto que eu acredito que é o que mais está causando essa polêmica que é o 3492 que eu já digo de antemão que foi retirada a terminologia ideologia de gênero por ser uma definição imprecisa ao contrário da deputada que me antecedeu dizendo que ideologia de gênero não existe a ideologia de gênero existe porque é uma ideia abstrata uma teoria sem comprovação científica mas que acaba fazendo com que haja esse mesmo conflito para que a gente possa estar tipificando porque é uma definição imprecisa então viola o princípio da taxatividade por isso que isso foi suprimido desse projeto e o projeto está pronto para ser votado por isso votamos pela inversão da pauta PT presidente eu queria pedir vênia vossa excelência presidente para antecipar a posição do PDT porque eu vou ter que entrar nas breves comunicados eu sou o primeiro inscrito presidente nos breves comunicados me permite eu permito mas vossa excelência está furando a fila dos colegas mas eu acho que os colegas não vão se opor a isso pode ser uma segunda depois então eu quero só adiantar então a posição do PDT nós somos contra a inversão de pauta até para a celeridade das votações nós vamos ficar vamos inverter a pauta e invertendo a pauta nós vamos ter mais problema porque os itens segundo e quarto tem aí vários pedidos de retirada e nós vamos entrar num sistema de obstrução nós não vamos avançar a pauta essa questão da ideologia de gênero ela não unifica absolutamente nada e ninguém então consequentemente nós queremos para favorecer para adiantar para que o trabalho avance para que melhore o desempenho da própria comissão acho que é importante nós seguir a pauta na forma como ela foi apresentada na maneira que ela está exposta ganhamos todos encerramos a discussão e seguimos a ordem já pré-estabelecida então essa é a posição do PDT presidente muito obrigado PT deputada Maria do Rosário senhor presidente nós queremos manter a pauta sem compromissos com a votação das matérias mas a alteração é muito pior porque alterar significa trazer este tema chamado ideologia de gênero o que existe prezado deputado que me antecedeu é a opressão de gênero aliás hoje é 18 de maio dia nacional de enfrentamento à violência e exploração sexual de crianças e adolescentes deputada Erika Cocay nós sabemos bem que as meninas são as principais vítimas da violência e da exploração sexual é lamentável que todas as políticas públicas no Brasil de proteção integral tenham sido desmontadas prezada a deputada Margarete Coelho nós temos responsabilidade como mulheres em que as meninas e mulheres estejam protegidas mas esse debate sobre ideologia de gênero não traz a proteção traz a cisão traz dificuldades desconstitui então eu realmente eu creio que nós não devemos trazer esse projeto como prioritário nessa comissão muito obrigado como voto PL Partido Liberal Partido Progressistas Margarete Coelho Presidente o Progressistas orienta sim pela inversão da pauta PSD MDB Republicanos PSDB Presidente PSDB orienta sim a inversão de pauta PSB Democratas Presidente Democratas orienta sim a inversão de pauta só para explicar que o requerimento que eu apresentei foi para que a gente continuasse analisando onde nós paramos na última reunião analisando o projeto de autoria do deputado Lucas Redecre de minha relatoria a ordem do dia iniciou bem antes do início da leitura do relatório eu apresentei justamente para que a gente continuasse a análise nesta reunião obrigado como vota o PDT já votou Solidariedade Presidente PSB orienta não PSB não deputado deputado Gervais obrigado obrigado PROIS PSC PTB Podemos PSOL Entrou não Obrigada eu quero orientar também não obviamente nós achamos que é no mínimo grave para não dizer um termo pior que em meio a pior pandemia da nossa história em meio a tantas matérias importantes inclusive o nosso PL com relação a energia elétrica venha de novo a base da extrema direita e queira botar matérias que de fato atacam as liberdades democráticas ou pior criam conceitos penais inexistentes como ideologia de gênero mais uma vez transformando mentindo para o povo brasileiro além disso também está homeschooling no debate nós não podemos concordar com essa pauta que enquanto a CPI do Senado produz o seu trabalho importantíssimo para responsabilizar o presidente criminoso a extrema direita aqui nessa comissão com aval infelizmente da presidente acelere projetos anti povo anti educação anti mulheres novo avante o avante orienta sim presidente eu aproveito para orientar também pelo governo que também orienta sim por gentileza PC do B o senhor pode me esclarecer como ficará a ordem aprovado esse requerimento eu faço o mesmo questionamento eu já fiz eu já li se vocês não prestaram atenção eu não vou ler de novo vou mandar uma foto aí no grupo eu já li a ordem como vai ficar eu vou tirar uma foto deputado Orlando Silva eu vou tirar uma foto aqui e vou botar no grupo que vossa excelência está presente porque eu já li como voto PC do B deputado Orlando Silva presidente nós não estamos me escutando não ouvimos nada não está escutando agora me escutam agora sim eu vou eu já li a ordem como vai ficar eu vou se vossa excelência me permite tirar uma foto aqui para a gente ganhar tempo botar lá no grupo e vossa excelência verificará como vai ficar a ordem pode ser? mas custa nada o senhor dizer PC do B como vota nós vamos votar contra o requerimento eu na verdade pedi o esclarecimento da ordem final como se dará para formar um juízo para tentar compreender qual a lógica qual a lógica de mexer na ordem da pauta eu pedi o esclarecimento depois de ouvir o deputado Kim Kataguiri argumentando e eu acompanhei participei do debate do que o deputado Kim Kataguiri relatou eu não me oporia a dar um tratamento diferenciado ao projeto relatado pelo deputado Kim apesar da minha manifestação crítica eu não me oporia respeitando o andamento que já houve desse projeto nesta comissão o debate que já foi feito o que eu me insurjo e aí faço uma pena o deputado Kim o deputado Lucas Hedder que é a deputada Margareth pelo menos a esses que eu vi que encaminharam pela inversão da pauta é que nós poderemos ser contraditórios com o esforço de fazer com que a comissão trabalhe avance produza porque se nós formos privilegiar os temas da polêmica do discurso ideológico da guerra cultural nós vamos ficar no embate de obstrução por isso o apelo que eu faço para que nós mantenhamos a pauta original e faremos um acordo até uma avaliação sobre como proceder o que foi relatado pelo deputado Kim como vota Cidadania Patriota PV Presidente Marcos Pereira o Partido Verde encaminha o voto contrário a inversão de pauta Contrário Rede Deputada Joênia Boa tarde seu presidente a rede também é contrária a inversão de pauta nós sabemos que tem uma série de projetos que merecem uma discussão mais ampla tem temas que são polêmicos então a rede vai orientar não a inversão de pauta mas senhor presidente eu gostaria novamente de manifestar em cerca da situação do povo indígena em Anomami em Roraima a situação está bem grave eles estão passando por uma situação de ameaças a vida ali a integridade física a polícia federal teve no local constatou a violência mas não ficou lá a questão é ter uma fiscalização permanente dar o direito a vida aos Yanomamis tendo medidas necessárias urgente para assegurar a proteção daquela coletividade a situação é grave existe um crime organizado ali naquela área já é conhecido pelo Estado brasileiro principalmente pelo governo e é preciso que a gente cobre das autoridades providências urgente a situação do povo Yanomami é justamente isso e a rede é contra a inversão de pauta maioria minoria minoria se posiciona contrária a inversão porque veja nós não podemos estar aqui discutindo a criminalização da ideologia de gênero porque ideologia de gênero é um termo que foi construído e portanto é um termo que não corresponde a fatos ou não corresponde a realidade foi construído para tentar esconder eu diria alguns posicionamentos LGBT fóbicos mas fundamentalmente posicionamentos contra contra o enfrentamento das desigualdades que atinge as mulheres nós a deputada Maria do Rosário ela foi feliz ao dizer que de quatro veja de quatro de cada uma hora no país pelo menos quatro meninas de até 13 anos elas são vítimas de estupro a maioria das pessoas que são vítimas de violência sexual são mais de 88% segundo dados são do gênero feminino e a maioria são crianças e adolescentes como é que nós não vamos discutir a questão é de que meninas e mulheres precisam ser respeitadas e fazer essa discussão em todos os cantos como é que nós vamos ser impedidos de fazer isso como é que a gente concluiu o presente concluindo o presente como é que nós vamos ver tudo isso essa tragédia que atinge meninas nesse país e não fazermos nada então portanto somos contra a inversão de pauta oposição presidente nós da oposição estamos unificados contra a inversão e digo ao senhor teria muitas matérias que a gente poderia enfrentar o debate inclusive tendo contrariedade no mérito mas fazer o debate na comissão infelizmente infelizmente vão querer transformar essa sessão na CCJ mais uma vez na sessão das trevas dos bolsonaristas e ao aprovar essa inversão de pauta obviamente vai ter obstrução radical da nossa parte então eu quero deixar isso registrado porque da minha parte retiraria todos os requerimentos de inversão para voltar à parte normal inclusive o projeto que foi falado que o Henrico é o relator e que paramos na última sessão seria muito necessário ser o primeiro a ser votado tenha nosso apoio tem outras matérias que nós temos contrariedade no mérito mas não obstruiremos porque enfim agora dois projetos como esse que estão na pauta para burlar a comissão de educação como querem fazer com o homeschooling desmembrando como fez a Bia Kicis só pode ter da nossa parte radicalidade e obstrução não governo a votação será realizada pelo processo nominal do painel eletrônico a presidência solicita as senhoras e os senhores deputados que votem por intermédio dos seus aplicativos está iniciada a votação de ofício obviamente não preciso avisar porque tudo bem está falando para avisar a gente avisa mas é de ofício concede um minuto pois não presidente mais uma vez eu quero aqui apenas falar a respeito desse projeto que tem sido alvo da polêmica de hoje que é o projeto 3492 que nós acreditamos que era por ser um termo uma definição imprecisa por realmente não existir gênero não existe a ideologia de gênero existe a ideologia de gênero que nada tem a ver com respeito entre mulheres com mulheres toda essa grosela que foi falada que as mulheres precisam ser respeitadas gênero é uma outra questão que envolve a subversão da identidade sexual a subversão da identidade da pessoa que podendo fazer com que a sua identidade sexual seja uma construção mas acreditamos que isso era uma definição muito imprecisa por isso foi retirado esse termo do projeto não tem mais o termo ideologia de gênero nesse projeto por isso que friso aqui que o projeto está adequado para a votação e somos favoráveis à inversão da pauta o presidente me concede também um minuto claro deputada Erika o presidente lhe digo que assim quem é que é capaz de inventar uma coisa que tem uma ideologia de gênero para poder enfim transformar gêneros enfim é onde que surgiu isso de onde que surgiu isso se não foi uma intenção de escamotear uma resistência em discutir a igualdade de direitos entre os gêneros em discutir que nós não podemos ter uma sociedade onde tenhamos 500 mil se estima se estima 500 a 600 mil mulheres estupradas essa sociedade é uma sociedade violenta para as mulheres nós vivenciamos o quinto país em feminicídio no mundo nós vivenciamos agressões milhões de mulheres têm medo de voltar para casa que serão vítimas de uma violência doméstica que deixa para além da marca na pele às vezes nem marca na pele mas deixa marca na alma como é possível criar um conceito para tentar escamotear que não se quer discutir uma sociedade igualitária que homens e mulheres têm os mesmos direitos e que nós possamos ter enfim o rompimento de uma desumanização que atinge tantas mulheres no nosso país por isso presidente não tem porquê inverter essa pauta não tem porquê trazer a discussão de educação domiciliar ainda que ainda nem foi conceituada e dizer que ela não é crime quando nem foi conceituada aliás eu entendo que a escola é um dos mais profundos elos de proteção aos direitos de crianças e adolescentes ali se detecta a exploração a violência sexual a violência física e você tirar isso vai enfim você tirar essa criança da própria escola então eu diria se não foi nem conceituado o termo como é que você pode dizer é que ela não é abandono ou coisa que o vale se não foi conceituado se essa casa ainda não definiu realmente como seria essa educação domiciliar que obviamente nós vamos contra como princípio a educação domiciliar mas tem que ver a que interesse serve essa discussão de educação domiciliar o interesse de isolamento e crianças isoladas fora da escola elas tem menos capacidade de socialização e elas tem também menos proteção tenho convicção disso presidente vossa excelência está falando não estou falando não assim estou conversando aqui com o Silvio não, não porque como falhou o microfone em determinado momento eu talvez só por isso todos nós o ouvimos perfeitamente estou escutando perfeitamente estou escutando perfeitamente tá, obrigado solicito aos senhoras e senhores deputados que votem pelo Infoleg quando atingir o número de 50 votantes eu vou encerrar a votação estamos com 44 no momento obrigado Obrigado. Faltam só três. Senhor presidente, pois não? O PSD orienta sim pela invenção de pautas, senhor presidente. PSD, sim. Está encerrada a votação. Sim, 32, não, 18, aprovada a inversão. Esta presidência comunica aos senhores parlamentares que, em face das alterações do regimento interno, promovidas pela resolução 21 de 2021, que alterou o número de possibilidades de adiamento de discussão e de votação, deixo de submeter à deliberação do colegiado os requerimentos de adiamento de discussão e de votação que não corresponderão ao número de sessões fixadas na nova regra regimental. Requerimento de adiamento de discussão da Fernanda Melchiona, por 10 sessões, também da deputada Fernanda Melchiona, por 10 sessões, nos projetos 37.05.2019 e 34.92.2019, por não estarem adequados ao novo regramento regimental. Presidente, me permite uma questão de ordem? Pois não. Porque, presidente, o funcionamento das comissões, ele é regido pelo artigo 57 do regimento interno. O regimento interno, ele se refere aos trabalhos da comissão por esse artigo. E esse artigo aqui, em nenhum momento, me parece, ele foi alterado pela mudança regimental que essa casa vivenciou de forma absolutamente absurda. Se retiram os direitos da minoria e uma democracia pressupõe respeitar as maiorias, mas, fundamentalmente, respeitar as minorias também. Não é porque a maioria da população brasileira tem uma determinada identidade étnica ou identidade, enfim, ou gênero, é que as minorias não têm que ser respeitadas. Uma sociedade majoritariamente muçulmana, por exemplo, tem que respeitar todas as minorias religiosas, tem que respeitar as minorias para que ela possa se validar enquanto uma verdadeira democracia. Por isso, nós vimos de forma absolutamente estranha a tentativa de calar a própria oposição, a minoria e os seus instrumentos, que são instrumentos que vigem nesta casa desde 1989. Desde 1989, perpassaram vários governos os itens que foram caçados e retirados da discussão democrática ou do processo de consolidação, de construção de uma democracia que é permanente. O processo de construção da democracia é permanente. Aliás, nossa democracia tem que ser sempre cuidada, como os direitos também, porque, se não há democracia, os direitos não podem florescer. Mas, por outro lado, se não há direitos, e os direitos estão todos sendo açoitados, em grande medida pelo governo atual, mas os direitos são aqueles que vão carregando no seu bojo, no seu corpo, a própria democracia. Vão levando a democracia para um Brasil invisibilizado, para um Brasil profundo, vão transformando a democracia em uma democracia de alta intensidade e não de baixa intensidade. Portanto, para fazer valer a democracia que pressupõe a existência e a preservação de todos os direitos, nós precisamos assegurar os direitos da própria minoria. E nós temos o artigo 57. Esse artigo 57 é que versa sobre os trabalhos da comissão. Não podemos, portanto, achar que está se tirando das minorias representadas nesta comissão os instrumentos que nos são cabíveis pela própria democracia, para que a gente possa respirar a democracia. Não são as máscaras que nos impedem de respirar, as máscaras nos protegem. O que nos impede de respirar é a tentativa de asfixiar a própria democracia e os direitos da própria minoria. Obrigado, deputada Érica. Eu vou acolher a sua questão de ordem e respondo na sequência. Gente, eu peço ao senhor que registre meu voto com a bancada do PT, porque eu estava falando no plenário. Ok, deputada Maria do Rosário votou com o partido. Obrigada. Projeto de lei nº 7.239, de 2010, do Senado Federal, Antônio Carlos Valadares, PSL 178, de 2008, que acrescenta artigo 31A, a lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, que dispõe sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos previsto no artigo 175 da Constituição Federal, e dá outras providências para regular a interrupção da prestação de serviços públicos por inadimplência e inscrição de usuário inadimplente em cadastro público de devedores. Apensados os PLs 65, de 2007, apensados o PL 246, de 2007, PL 1058, de 2007, PL 6.123, de 2013, 608, de 2020, apensado ao PL 379, de 2020, PL 5.402, de 2020, PL 1.865, de 2007, 23.61, de 2007, apensado ao PL 5794, de 2009, PL 3506, de 2015, PL 10.775, de 2018, PL 2.750, de 2008, apensados os PL 37, 68, de 2015, apensados os PL 5.203, de 2016, e PL 3.302, de 2019, e o PL 720, de 2021. PL 76, 70, de 2010, apensados 5.66, de 2011, apensado 68, 92, de 2017, 28, 63, de 2019, 35, 46, de 2019, PL 4761, de 2019, PL 6.192, de 2019, e PL 972, de 2021, PL 6.909, de 2013, apensados os 63, 81, de 2016, e PL 5.468, de 2020, apensado o 570, de 2021, PL 7721, de 2010, PL 4.95, de 2011, apensado nele o 952, de 2011, apensado o 5.113, de 2020, e o PL 8.560, de 2017, PL 4.161, de 2012, PL 960, de 2019, PL 3.382, de 2019, PL 3985, de 2019, e PL 325, de 2020, PL 1.844, de 2011, apensado os PL 7.073, de 2014, e o PL 8.232, de 2017, e o PL 5.812, de 2019, PL 6.084, de 2020, apensados, PL 7.333, de 2020, e PL 7.233, de 2020, apensado a ele o 4.298, de 2020, PL 839, de 2020, e PL 914, de 2020, e, por fim, PL 1071, de 2020. Há um requerimento sobre a mesa de retirada de pauta para falar a favor do deputado Gilson Marques. Presidente, primeiramente, eu gostaria de dialogar com essa mesa e com os nobres colegas. Esse projeto foi retirado de pauta na semana passada. É um projeto que tem mais de 60 pensados, uma excelência até, com a boca seita de identificar todos eles. e todos esses projetos foram analisados pela nossa relatora, Fernanda Belchiora, com trabalho extenso. E foi retirado de pauta justamente por inúmeros questionamentos e dúvidas que eu mesmo e vários parlamentares tiveram. E esse período de uma semana para um projeto de tamanha amplitude realmente é muito curto. Sem contar que eu identifiquei um precedente, que é o 2337, do ministro Celso de Mello, do STF, que, em uma situação análoga, declarou o projeto inconstitucional por não encontrar o equilíbrio financeiro das contas públicas. E eu reconheço que a intenção do projeto e até o relatório é espetacular na medida em que tenta proteger as pessoas que eventualmente não pagam as suas contas de energia elétrica, por exemplo. No entanto, a gente precisa discutir os meios e não os fins. Porque se alguém não vai pagar a conta ou não vai mais ter um incentivo para pagar a conta, evidentemente essa despesa vai ter que ser arcada por alguém. Ou pelo pagador de impostos ou por aqueles que pagam a conta em dia. E aí a gente tem uma consequência ruim que vai ficar, então, mais caro para quem paga as contas. E aí, de novo, a gente vai ter mais pessoas que não conseguem pagar as suas contas porque a conta ficou mais cara. E aí fica um círculo vicioso que não tem fim. Na verdade, todo mundo quer viver as custas do Estado, mas se esquece que o Estado vive as custas de todos. Essa é uma frase de Frederic Bastiat, e a gente precisa tomar cuidado. Então, a minha reflexão, e eu não sei se a relatora ou até a assessoria do governo fez esse levantamento, de quanto custa, qual é o impacto dessa medida e quem é que vai pagar essa conta? Quem é que vai arcar com esse prejuízo? Então, eu entendo o resultado e o objetivo, mas a gente precisa também arrumar recursos para que esse rombo seja resolvido. Lembrando que o projeto, ele não se dá exclusivamente para tempos de pandemia. Eu entendo a urgência e o momento que a gente vive, mas o projeto, ele é ad eternum. Ele serve para o futuro, mesmo que terminado esse período de calamidade pública. Diante disso, o novo recomenda e pede aí aos nobres pares novamente a retirada de pauta. Obrigado, presidente. Obrigado. Para encaminhar contra o requerimento pelo prazo de três minutos, deputada Fernanda Melchiona. Três. Obrigada, presidente. Eu, primeiro, quero dialogar com a intervenção do deputado Gilson Marques. Aqui nós não estamos discutindo mérito. A CCJ é uma comissão que discute a admissibilidade ou não de uma matéria. Logo, o mérito da matéria vai ser discutido nas comissões atinentes. Dois. Esse projeto não tem previsão de impacto financeiro, porque ele não tem impacto financeiro. Ele não é uma autorização para pagar a conta de energia elétrica. Ao contrário. Ele é um projeto que cria direitos para os consumidores na forma como é feita essa comunicação. Veja, presidente Marcos Pereira, hoje já tem uma decisão da ANEL e também referendada pelo plenário da Câmara dos Deputados que não pode ter interrupção de energia elétrica véspera de final de semana. O projeto, são 60 projetos apensados. E eu estudei todos esses projetos. Tem projetos de deputados do Cidadania, do PSDB, do DEM, do PP, do Cidadania, do PSB, do PCdoB, do PT, de todos os partidos do Avante. Enfim, nós temos aqui um leque de 60 matérias, algumas desde 2007 e outras que chegam a 2021, que tratam do mesmo tema. Bom, alguns projetos tratam de um aviso prévio que as concessionárias precisam dar aos consumidores antes da interrupção. para quê? Para não deixar a população desassistida. Pois bem, em dois dias, um aviso prévio, deputado Patros Ananias, um aviso prévio para que o consumidor, a população, possa se organizar. Outros tratam de proibição de interrupção em determinadas circunstâncias. Mas nós não fizemos um substitutivo global, e sim uma análise da constitucionalidade de cada uma das matérias, que tem que seguir tramitando nas comissões atinentes. E ponto. O que não é razoável é inviabilizar que a comissão faça esse debate. O que não é razoável é tirar um projeto que é superrepresentativo, nós temos no nosso relatório, como eu disse, 60 projetos dos mais variados partidos, deputado Gleice. Dos mais variados, aliás, muitos partidos de direita. E eu estou dando pela constitucionalidade para que esses autores de matéria possam ver o seu projeto tramitar nas comissões. E depois as comissões, em alguns casos, o plenário, debate o mérito. Em terceiro lugar, sobre a inconstitucionalidade, não é verdade, deputado Gilson. O STJ disse que ele não podia decidir, mas que cabia ao legislativo tratar de matérias que interessassem os consumidores nesta relação. E é isso que faz o meu relatório. Portanto, evidentemente, nós somos contra a retirada de pauta. Queremos começar o debate na tarde de hoje. Orientação de bancada. Com o voto PSL. Presidente, o PSL, mais uma vez, se manifesta contrário a esse projeto, como já havia falado anteriormente. O projeto, apesar de ser meritório, ele possui vícios. Como bem disse a deputada, nessa comissão nós debatemos aqui... É retirada de pauta, viu, deputado? É retirada. É retirada. Vocês são contra retirada de pauta, é isso? Não, somos a favor da retirada. A favor. A favor, contra o projeto. E nós debatemos aqui o mérito, não debatemos o mérito, mas sim a admissibilidade. E muitas vezes eles até debatem o mérito nessa comissão. Mas aqui nós estamos falando de uma competência que é da ANEL, que inclusive, no dia 26 de março, através de uma resolução, a ANEL suspendeu o corte dos consumidores de baixa renda durante a pandemia. e isso, um projeto como esse, limitaria, engessaria o trabalho da agência reguladora em casos como esse. Por isso, somos favoráveis à retirada de pauta. Obrigado. Partido dos Trabalhadores. Deputada Maria do Rosário. Eu peço atenção do povo brasileiro. Aqui nós temos a oportunidade de votar se as pessoas serão respeitadas e manterão a energia elétrica, a luz, dentro de casa. Mas o PSL, os membros do governo e os apoiadores do governo Bolsonaro não consideram isso importante. Eles que cortaram, esse governo Bolsonaro, que cortou o auxílio emergencial de 600 reais em dezembro, não deu nada para a população, jogou a população na fome, que joga a cesta básica lá em cima, o preço do gás é impagável, eles agora querem que corte luz das pessoas. Não. A oposição, a deputada Fernanda, fez o relatório, está pronto para votar, mas o PSL e o governo Bolsonaro não querem que a população tenha luz em casa. Aliás, hoje, eles querem votar no plenário a privatização da Eletrobras. É para o povo não ter luz mesmo. PL. Retirado. PT é contra, retirado. PL, PP, deputada Margareth. PSD, da Cid Matos. MDB. Republicanos. PSDB. PSB. Presidente. Pois não. PSDB. Pois não, Lucas. Presidente, a semana passada, eu acho que nós já debatemos a retirada de pauta. Eu parabenizei a deputada Fernanda e parabenizo novamente porque fazer o parecer de um projeto em que tem tantos apensados não é uma coisa fácil, cada um com um perfil diferente. O PSDB, eu já falei, tem quatro deputados que são autores de projetos que estão apensados. essa semana no dia 12 de maio houve outro projeto apensado agora nos últimos dias que na semana passada não estava apensado. Essa é uma pauta importante ser debatida, a gente sabe que existe hoje da ANEL uma decisão em que não se pode cortar energia elétrica em véspera de feriado, enfim, esse projeto é muito mais amplo do que isso, mas eu não vejo prejuízo nenhum no parecer da deputada Fernanda e nós ampliarmos para a semana que vem a discussão deste parecer. Então, eu voto sim a retirada de pauta devido, oriento sim devido à complexidade do projeto, inclusive em virtude de vários deputados do PSDB terem projetos que estão apensados e que estão incluídos no relatório. PSB, Democratas, o que está Gervásio daí? Democratas, PDT, Pompeu? Presidente, na verdade, presidente, nós somos mais do que a favor de que o projeto continue na pauta, como somos também a favor do mérito do projeto, não é o caso agora. Esse projeto tem apensado do deputado Sérgio Vidigal, hoje prefeito, lá de Serra, do nosso deputado Everton, que hoje é nosso senador, e tem também o projeto do deputado Eduardo Bismarck, e inclusive tem um projeto meu, é o 960-20, que não sei porquê, quero fazer uma reclamação formal, presidente, a CCJ, por que não apensaram o meu projeto, que trata exatamente disso, para que não cortasse a luz, a água, enfim, das pessoas no período de pandemia, é o projeto 960-20, que é anterior, inclusive, a muitos projetos que estão apensados, eu quero formalizar essa reclamação e pedir a vossa excelência que a assessoria técnica nos oriente, por que não foi apensado, o que tem que fazer para pensar, e qual é o problema, o meu projeto está tramitando isolado e separadamente, quando nós temos um assunto sendo definido, então nós somos a favor de que não cortem a água, não cortem a luz, enfim, que não hajam cortes desses bens necessários, fundamentais, a vida humana, a dignidade humana e a pandemia, por isso nós somos a favor do projeto. Deputado Pompeu de Mato, a pensação é feita pela presidência da Câmara, a vossa senhora faz um requerimento à presidência da Câmara dos Deputados para que o seu projeto seja pensado. Como vota o... Obrigado. PSB, deputado Gervásio? Democratas, PDT, Solidariedade? PRÓIS? PSC, PTB? Podemos, PSOL? Deputada Sâmia? Deputada Sâmia Bonfim orienta pelo PSOL, presidente. Está aí? Não está online. Oriento eu. Presidente, uma coisa é, peço um minuto, os deputados quererem tempo para analisar o relatório. Esse processo cabe pedido de vistas e terão duas sessões regimentais para estudar mais detidamente. Já está, deputado Henrique, uma semana o relatório no sistema. Aliás, todas as versões que eu fiz já faz mais de um mês. Mas é preciso ter honestidade entre nós. quando nós da oposição estamos em obstrução total, nós dissemos, esta matéria não entra de jeito nenhum. O governo Bolsonaro tem que dizer, a matéria que garante direitos para o povo em termos de energia elétrica não entra de jeito nenhum. Porque é isso. É uma obstrução sistemática ao projeto. Quem obstrui as pautas de interesse ao povo brasileiro é o governo Bolsonaro. E eu gostaria que os partidos, outros que não são da base do governo, votar-se em contra. Essa retirada de pauta o pessoal orienta não e eu lembro, são 60 projetos dos mais variados partidos. PSOL, não. A retirada é novo. PSB, vota não. PSB, não. Não a retirada. PSB de bola. Não a retirada é novo. Pode aglutinar o meu tempo de líder, por gentileza? Pois não. Acresci o tempo de líder. Obrigado. Presidente, o primeiro ponto é que eu gostaria de deixar bem claro que nós do Partido Novo não somos oposição e também não somos base do governo. Frequentemente, nós somos confundidos com um ou com o outro justamente porque somos independentes. Independente significa que nós não vemos quem é o autor, quem é o relator ou quem apoia. Eventualmente, nós seremos a favor de um lado ou de outro, dependendo se o projeto é bom para o país. Segundo que, a narrativa de que é bom para o pobre, é bom para a função social, é uma questão de ponto de vista. Na minha visão, encarecer a conta de quem paga as contas não é um projeto positivo. Na minha visão, nós precisamos discutir de novo os meios e não os fins. Qual é a intenção? De quem não possui capacidade financeira de pagar as suas contas que não pague. Porém, nós temos um valor que precisa ser coberto. Ninguém aqui falou qual esse valor, quanto é e quem vai arcar com essa despesa. E aí, eu fico, de novo, fazendo uma pergunta. Uma pergunta que todo parlamentar deveria fazer. Primeiro, quanto custa e, segundo, quem vai pagar. De novo, quanto custa e quem vai pagar. Qual é o impacto financeiro para que as pessoas não paguem a conta? Que percentual é esse? E quem é que vai cobrir esse valor? Aí, a deputada relatora alertou corretamente que a gente, nessa comissão, avalia a constitucionalidade. Porém, a constitucionalidade, nesse caso, demanda também uma análise de mérito, na medida em que, conforme o precedente do Celso de Mello, ministro do STF, no precedente 2337, ele diz que as políticas públicas que não alcançam um equilíbrio fiscal são inconstitucionais, porque o Estado não tem outra fonte de renda se não arrancar o dinheiro da mesa das famílias, se não extorquir o trabalho alheio. O Estado é incapaz de se sustentar sem fazer uma pilhagem institucionalizada. Então, o que acontece? Se você não cobrar de alguém que, inevitavelmente, o corte de energia é um estímulo para o pagamento, nós vamos ter um déficit de pagamento, um déficit maior de recuperação de crédito. E de onde vão vir esses recursos? Então, na minha opinião, de novo, vai criar-se um círculo vicioso, porque as pessoas vão estar menos estimuladas ainda a pagar suas contas, que ficarão mais caras. Ficando mais caras, mais inadimplemento. Inadimplemento custeado por quem? Ou pelo pagador de impostos, ou pelas pessoas que pagam a conta. Esse que é o grande problema. Não tem nada mais perigoso do que deixar as pessoas que não sofrem as consequências das suas decisões, tomarem as decisões. E é isso que esse parlamento corriqueiramente vem fazendo, essa frase de Thomas Sowell. Por quê? Porque nós não vamos pagar a conta, não sofremos os prejuízos das decisões eventualmente erradas. E nesse caso, sequer sabemos se é errada ou não, porque ninguém, apesar de estarmos discutindo aqui, disse qual é o percentual de pessoas que não pagam a conta. Essa discussão é constitucional. A decisão será a mesma se for 20% das pessoas, 10% ou 60%? Lógico que não. Qual é o tamanho do rombo? e outra, não estamos falando só em tempos de pandemia. Esse projeto é de eternum. Já existe uma resolução da ANEL que a própria relatora disse que já tem esse assunto regulamentado e em diversas situações já permite uma flexibilização dos inadimplentes. E se já existe, por que fazer de novo? Mais uma lei, mais um regulamento, mais uma flexibilização, utilizando uma lei que é para eternidade feita agora em tempos de pandemia. É óbvio que mexer com o sentimental de dizer não vamos cortar as contas de luz em tempos de pandemia, é óbvio que todo mundo gosta de escutar isso e todo mundo gostaria que ninguém pagasse a conta. Mas esse não é um mundo real, esse não é um mundo político, esse não é um mundo financeiro. se é isso que nós queremos, nós precisamos dizer de onde vem esse recurso, quem vai pagar essa conta. Eu aceito a ideia de renunciar direito à cota de gabinete, a auxílios, a privilégios, mas não é todo mundo que faz isso. Nós aconselhamos de novo, presidente, obrigado, sim ao requerimento. Sim ao requerimento. Avante. PC do B. Presidente, eu solicito que vossa excelência inclua o tempo de liderança do PC do B, por favor. PC do B, deputado Orlando, crescido o tempo de liderança. Presidente, eu queria pedir uma reflexão dos nossos colegas. Eu tenho defendido aqui que nós possamos avançar na pauta da CCJ. Curioso, né? Eu sou de um partido de oposição, oposição ao governo Bolsonaro, um partido que é minoritário na Câmara dos Deputados, e eu estou defendendo que a CCJ avance na aprovação de matérias que são relevantes para a vida do povo brasileiro. Eu fiquei observando o colega falar agora e pensando como pode ser tão insensível, como parlamentares podem ser tão insensíveis a um drama que alcança a vida da nossa gente. O acesso à energia elétrica, presidente, tirar o povo das trevas, do candinheiro, deveria ser reconhecido por nós como respeito a um fundamento da República Brasileira, que é o respeito à dignidade humana. O artigo 3º da Constituição, presidente, o senhor que é um constitucionalista sabe bem, estabelece a luta pela erradicação da pobreza, o combate às desigualdades, como uma tarefa essencial da República, do nosso país. É uma missão constitucional, para usar uma palavra afeita aos temas debatidos aqui nesse ambiente. É por isso que eu considero que nós deveríamos debater essa matéria. Nós deveríamos, presidente, votar esse projeto de lei, ainda que a democracia, partidos, bancadas, pudessem se colocar contrariamente à matéria. É legítimo que uma bancada ou um partido indique o voto contrariamente a um tema que é de interesse de gente pobre. O que nós queremos, o deputado Marcos Pereira, se tivesse oportunidade, poderia fazer uma longa intervenção falando acerca da teoria da imprevisão. A teoria da imprevisão que dá fundamento à revisão de contratos em favor de quem, por circunstâncias determinadas, estar em condições distintas daquela projetada originalmente quando se deu base a determinados contratos. Eu invoco, presidente Marcos Pereira, o teu conhecimento jurídico porque eu considero que essa comissão deveria se debruçar sobre essa matéria. Fazer um debate funcional, um debate jurídico, um debate político, porque a situação, de fato, do nosso povo é uma situação muito difícil. O povo está sofrendo muito porque recebeu 600 reais de auxílio emergencial e agora recebe uma parte ínfima desse recurso anterior. Bolsonaro foi cruel quando cortou o auxílio emergencial. O povo brasileiro está sofrendo porque o país não tem vacina. E sem vacina, sem imunização para todos, a atividade econômica fica contrita, fica restrita. O desemprego cresceu como um mundo. O povo brasileiro está sofrendo com a fome. A fome que havia sido erradicada a partir de políticas públicas lideradas pelo presidente Lula, pela presidente Dilma, voltou aos lares brasileiros. E é sobre esse povo que nós nos referimos. É em apoio a esse povo que nós falamos e pedimos que avaliemos essa matéria e avancemos nessa matéria. O trabalho da deputada Fernanda Melchiona foi criterioso, cuidadoso. Eu até nunca vi um processo desse. Toda semana o novo PL é pensado. parece uma manobra que alguns tentam fazer para impedir a apresentação dessa matéria com o mesmo argumento que é um novo pensamento. Aí na semana que vem haverá um outro pensamento que será o mesmo argumento insensível a uma realidade dada da vida do nosso povo. Por isso que eu queria fazer um apelo aos colegas que reconsiderem as suas orientações àqueles que nos orientaram que orientem em favor do povo mais pobre que permita que nós possamos aprovar no que nos cabe essa matéria protegendo o povo pobre do Brasil. Presidente Preciso bem que a minha contra o requerimento. Cidadania Presidente Cidadania Avante Presidente em primeiro lugar eu queria elogiar o trabalho minucioso da relatora deputada Fernanda Melchiona que fez um relatório de 64 páginas analisando apensado por apensado é uma matéria que tem enorme repercussão social pública e que tem debates constitucionais relevantes também a serem feitos como por exemplo a constitucionalidade daquilo que o deputado Gilson Marques disse de permitir que não se pague e não se possa cortar o serviço em nenhuma hipótese porque tem projetos deputada Fernanda que não fazem isso que estabelecem apenas critérios eu acho a matéria relevante que tem um debate constitucional importante a ser feito e nós não podemos nos furtar a fazê-lo portanto o PV encaminha o voto não a retirada para que nós possamos nos debruçar eventualmente depois com um pedido de vista sobre cada um das matérias complexas que estão no relatório portanto é não rede a rede é contra a retirada de pauta seu presidente como bem falou o líder contra a retirada de pauta não ouvi deputada é não a retirada de pauta seu presidente a rede considera que a relatora teve um trabalho de fazer uma análise sobre os projetos inclusive os que estão a penso a matéria é relevante para o país ela trata de um debate constitucional é importante pautar sim esse projeto e parabéns a relatora por esse trabalho que tem feito aí de analisar e colocar pontos importantes então a rede é contra a retirada de pauta senhor presidente maioria PSD 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 senhor presidente pois não deputado deputado Edilásio PSD orienta sim pela retirada de pauta PSD sim retirada de pauta maioria Podemos é contra retirada de pauta presidente podemos contra retirada de pauta por favor podemos é contra maioria minoria presidente minoria minoria deputado Alencar eu queria eu queria incorporar o tempo de liderança também acrescentado o tempo de liderança para o deputado Alencar obrigado obrigado presidente cumprimentar também aqui os demais colegas deputados deputadas essa casa hoje quer votar privatização da Eletrobras que vai ter um um reflexo direto na vida do brasileiro e da brasileira vai aumentar sua conta de energia o governo tenta fingir que não vai mas ele sabe que vai tanto é que ele não faz um debate público transparente com a sociedade brasileira e tenta votar tal medida durante um estado de pandemia onde as pessoas não podem acessar o parlamento a casa do povo está fechada para o povo devido às medidas sanitárias e a gente está aprovando medidas contra o povo uma imensa contradição um absurdo e ora 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 senhoras e senhores colegas deputados deputadas nessa comissão nós não queremos votar um projeto de apoio de auxílio que proíbe que restringe o corte deputado Patrus de energia nesse período de dificuldade extraordinário que nós estamos vivendo deputado Gilson com todo respeito entendo sua posição e você é um deputado coerente podemos ter divergência mas você é um deputado coerente com a posição política que merece o respeito muitas pessoas estão com sérias dificuldades desempregadas perderam renda voltaram para o mapa da fome estão no estado da miséria morando na rua debaixo de ponte e pessoas que estão ainda morando na sua casinha de aluguel tem dificuldade de pagar a conta de energia muitas voltaram aliás não só da energia da luz elétrica como do próprio gás muitas pessoas voltaram até usar fazer comida na base do carvão da lenha da lenha da lenha porque tem dificuldade financeira as concessionárias elas prestam serviço público em nome do estado brasileiro nós não temos que estar discutindo aqui eventualmente quem vai pagar essa conta no momento porque mesmo que tivesse que o estado pagar ele tinha obrigação de pagar porque para que serve o estado deputada fernanda você não é justamente auxiliar dar apoio ao seu povo proteger o seu povo se as pessoas estão com dificuldade estão tendo corte de energia corte de água de outros serviços públicos porque não o estado dá o apoio nesse momento extraordinário e mesmo que crie uma política de caráter permanente vai ter critério se a pessoa estiver naquela situação social senhoras e senhores vocês acham que as pessoas vão ficar numa situação de miséria por livre e espontânea vontade simplesmente porque não vão pagar uma conta de energia ou uma conta de água que contrassenso é esse que absurdo é esse deputado Henrique não tem lógica as pessoas vão ter direito se elas se encontrarem naquela situação não porque elas querem mas porque infelizmente elas estarão naquela situação e o que leva aquela situação é a situação política é a situação econômica do país esse projeto é tão importante por isso que nós somos contra a retirada de pauta que apensado a ele há inúmeros outros projetos eu também tenho um projeto de autoria nesse sentido e também vamos fazer o pedido de apensamento mas tem ali uma lista de projetos já pensados de diversas correntes políticas dessa casa de partidos diferentes do centro da esquerda da direita porque sabem justamente que nós essas pessoas precisam desse apoio precisam dessa medida não é isso que vai quebrar uma empresa até porque o estado tem plenas condições de socorrer olhem só senhoras e senhores existem mais de 50 bilhões a serem compensados do ICMS cobrado de forma indevida sobre a conta de luz que incidiu sobre o PIS e com fins que tem que ser compensado da união não da união às concessionárias já tem decisão judicial trânsito e julgado eu estou pedindo uma audiência na comissão de minas e energia justamente para tratar desse assunto 50 bilhões mais de 50 bilhões a serem compensados mas para ser devolvido justamente ao contribuinte justamente ao usuário que pagou aquela conta e veio um valor a maior de ICMS cobrado indevido sobre o PIS e com fins e até agora ele não teve o recebimento desse valor quando é para ele receber demora mesmo com uma decisão já em trânsito e julgado quando é o inverso alguns governos que não tem compromisso com o povo que não tem o olhar social que não tem a sensibilidade querem apressar como querem apressar hoje a votação da MP da Eletrobras uma medida nefasta essa privatização não tem sentido alguns aqui defendem não, mas o Estado tem que ser menor porque ele tem que ser mais eficiente as empresas dão prejuízo esse é o argumento de alguns a Petrobras dá lucro ela rende ao Estado brasileiro ela é tão eficiente tão eficiente que quando deu um problema no Amapá no final do ano quando caiu a energia lá ficou alguns dias no apagão quem foi que socorreu? foi a empresa privada que foi lá fazer caridade ajudar uma outra empresa que não tinha condições de restabelecer o sistema ou foi justamente Eletrobras? foi justamente o público porque tem expertise tem conhecimento tem ali vários técnicos preparados que vivem aquela função aquele trabalho e acumular ao longo do tempo o seu conhecimento conhece todo o sistema tem equipamento tem estrutura e foram lá socorrer a Eletrobras não porque ali tinha uma outra empresa privada atuando que não conseguiu mas porque tinha um usuário na ponta tinha um povo na ponta essa é a finalidade do público o público não veio necessariamente para dar lucro mas nesse caso a Eletrobras também dá aliás assim como o Correio que também querem privatizar e tantas outras empresas mas a finalidade primeira do interesse público é justamente atender o povo é cumprir o serviço público a função pública porque se não senhoras e senhores o Estado não serve para nada nós não estamos aqui discutindo que as pessoas não vão pagar a conta de energia que as pessoas não vão pagar a conta d'água nós estamos dentre inúmeros projetos há de que nesse período e mesmo a posteriori a partir de alguns critérios essas pessoas possam ser beneficiadas essas pessoas possam ter direito a coisas essenciais seja um copo d'água seja a energia elétrica para ligar uma televisão uma geladeira para poder acompanhar na internet até essa comissão fazendo o debate porque sem energia essa pessoa não consegue acessar sem energia praticamente ela não consegue viver sem a água as pessoas também não sobrevivem eu deputado patroço participei de um debate no sábado que muito me emocionou um grupo de estudantes de um cursinho comunitário eu falava da MP da Petrobras da privatização estava ali na cidade de Guarulhos cidade grande segunda cidade do estado e eu falava assim isso aqui é uma realidade distante de vocês que aqui estão uma jovem de 19 anos falou não a minha não é eu morava no sul da Bahia numa comunidade que não tinha energia elétrica e chegou energia elétrica na minha casa depois do luz para todos e mudou a nossa realidade e hoje eu estou aqui numa situação melhor com a minha família e vou prestar vestibular que eu quero passar também numa universidade pública essa transformação é simbólica e são depoimentos como esse deputado Glauber que nos emocionam e é por isso que nós somos favoráveis a esse projeto somos contra a retirada de pauta e no plenário vamos votar contra e se essa casa tiver dignidade e respeito com o povo e com interesse nacional votará contra a MP do Apagão oposição deputado deputado Glauber orienta pela oposição presidente eu já me inscrevo na liderança da oposição logo em seguida pode ser na hora da votação ok deputado Glauber presidente senhoras senhores evidentemente o nosso voto é junto com a defesa que já vem sendo feita pela deputada Fernanda e eu utilizo esse espaço para uma denúncia gravíssima está circulando o texto da medida provisória que trata da privatização da Eletrobras e o relator fez uma modificação deputada Fernanda ele está acolhendo para o seu relatório que os 45 bilhões que a Eletrobras tem de direito de receber de indenização que não ficam mais com a Eletrobras que vão para a privatizada então a empresa privada recebe ganha um patrimônio por preço ínfimo e mais 45 bi a gente não pode aceitar isso como fato consumado e é uma questão de honra derrotar essa medida provisória do apagão deputada Fernanda tempo de liderança da oposição obrigada presidente Marcos quero agradecer em primeiro lugar os partidos de oposição por cederem o tempo em especial aos colegas do PSB representados aqui pelo deputado Gervásio Maia quero agradecer o apoio a esse relatório de energia elétrica e é uma pena que as coisas não possam ser feitas os debates ser feitos com seriedade que merecem presidente Marcos deputado Glauber deputado Alencar Santana falaram da gravidade da pauta hoje em plenário que é abrir mão da energia elétrica e da soberania nacional a pauta inclusive com jabutis que é o que me conste parece que tem jabutis bem grandes nessa matéria mas para o povo brasileiro pode significar 14% de aumento de energia elétrica imediatamente para privatizar uma estatal valorizada em 6 bilhões de reais perdão avaliada não é muito mais avaliada que teve lucro em 2020 no valor de 6 bilhões a oitava maior empresa mais valorizada na bolsa de valores do país e esse projeto que pode significar significará se for aprovado aumento de energia elétrica piora na qualidade de serviço está na pauta da tarde e nós estamos na CCJ tirando não com o nosso voto uma matéria que trata para garantir direitos para a população brasileira e a matéria com mais de 60 projetos apensados não significa salvo conduto para inadimplência como alguns falam aqui inclusive o deputado Gilson deputado Gilson o projeto garante dignidade para as pessoas que por ventura tiverem a energia elétrica interrompida outros projetos que sim podem ser discutidos na sua constitucionalidade garantem que sejam feitas cobranças como é feito o serviço de proteção de crédito como é feito cobranças judiciais e não o desligamento de um serviço essencial para a vida e eu lhe pergunto quantas vezes o senhor teve na sua casa energia elétrica cortada desligada por falta de pagamento que eu já tive quando era estagiária quando fui estudante universitária no auge do frio do Rio Grande do Sul e tive porque não tinha dinheiro para pagar aliás sem restaurante universitário a fome teria sido maior teria passado fome na minha formação do curso superior várias vezes não foi uma nem duas nunca queria mas quando deixei de pagar foi porque não tinha condições as empresas cortam a energia elétrica as concessionárias e as pessoas sequer são avisadas antes para poder se programar o senhor sabe o que é no inverno do Rio Grande do Sul tomar banho gelado para ir trabalhar eu lhe conto o que é sair com tênis e correr quatro quadras para conseguir esquentar o corpo e tomar banho gelado para poder ir trabalhar porque eu sei eu senti na minha pele o que nós estamos dizendo aqui é que pessoas nessa condição que óbvio eu não tenho há muitos anos felizmente mas a ampla maioria do povo brasileiro tem 100 milhões de brasileiros 100 milhões de brasileiros passam algum tipo de insegurança alimentar então veja o que nós estamos dizendo aqui é que ele seja notificado antes que ele saiba a previsão alguns projetos da verdade proíbem o desligamento e fazem a cobrança da energia elétrica por via judicial mas não é a garantia da inadimplência é a garantia de dignidade de direitos essa visão de que o povo pobre não pode ter dignidade e direitos na hora da interrupção da energia elétrica é uma visão escravocrata é uma visão elitista de que as pessoas não podem ter direitos não podem ser avisadas pra poder não ter que correr quatro quilômetros quatro quadras perdão pra esquentar o corpo pra tomar banho pra poder trabalhar pra poder preparar e ir pra casa de outra pessoa inclusive quando tem bebê pra não ter que pedir deputado Marcos Pereira religamento de urgência eu vi agora na internet porque quando eu tive lá nos auge dos anos 2001, 2002, 2003 começando a vida estudantil em Porto Alegre e passei infelizmente por dificuldades financeiras era 38 reais a religação de urgência ou 34 o que era muito dinheiro hoje é 61, 69 lá no Rio Grande do Sul o que é muito dinheiro com 61 reais dá pra comprar um achocolatado um quilo de massa um molho cinco quilos de arroz óleo leite em pó biscoito doce biscoito salgado doce de leite farinha e feijão 61 reais com 69 centavos é isso que nós estamos falando pra que o povo não tenha que pagar 61 seja avisado antes e nós aqui estamos dando sequência a todos os projetos eu estou dando sequência ao projeto da deputada Grace Elias do Avante que está orientando pra retirar o seu próprio projeto mas então a gente tem que ser honesto com o povo brasileiro ou ou a gente quer aprovar os nossos projetos ou desculpa deputada a gente faz um projeto pra inglês ver pra dizer que a gente é a favor do povo na energia elétrica mas vota sistematicamente pra retirar de pauta a senhora está votando de novo pra retirar de pauta os deputados da base do governo estão orientando e aí com todo respeito ao deputado Gilson que traz um debate conceitual que eu discordo completamente discordo completamente em muitos momentos vota com o governo outros não mas os deputados da base do governo dizem que são a favor do povo e que não querem obstruir a CCJ e obstruem talvez a pauta mais importante de hoje dando sequência a 63 projetos e eu gostaria muito que o do deputado Alencar estivesse aqui gostaria muito que o do deputado Pompeu de Matos estivesse aqui aliás neste projeto aconteceu uma coisa muito estranha que há meses ele entra e tem a pensada e vai retirando ele de pauta que não tem interesse do governo em votar e não tem nada a ver o debate de que a ANEL já tem uma resolução como diz deputado Carlos Jorgi que quem faz as leis é um legislativo não interfere na resolução da ANEL e complementa não significa que não poderá ser cobrada a dívida da população com as concessionárias mas cobrada com dignidade no judiciário no serviço de proteção de crédito alguns projetos outros como eu disse estabelecem um aviso prévio agora é muito importante porque eu tenho sido pacienciosa com essa matéria deputado Marcos desde fevereiro estou tentando pautar e teve essa série de pensamentos no mínimo estranha agora sistematicamente os deputados da base pedem retirada de pauta eu gostaria de ler o relatório e os deputados pedissem vista por exemplo o deputado Henrico não tem acordo com todas as matérias nós podemos discutir o relatório a exaustão mas vocês estão votando para retirar o debate para que sequer a comissão possa começar a debater qual o problema de alguém que vai ter interrupção do serviço receber um aviso prévio sete dias antes qual o problema das pessoas terem direito a dignidade qual o problema de começar o debate na Constituição e Justiça agora eu não consigo entender como é que alguém protocola um projeto nesse teor e depois sistematicamente pede para retirar de pauta é muita debagogia para os seus eleitores ou desinformação por parte da sua assessoria a oposição vota não a votação será realizada pelo processo nominal no painel eletrônico dada de ofício a presidência solicita as senhoras e os senhores deputados que votem por intermédio dos seus aplicativos está iniciada a votação trata-se de decisão da presidência trata-se de questão de ordem formulada pela deputada érica cocais sobre a não aplicação às comissões das novas regras que modificaram o regimento interno segundo a parlamentar as comissões são regidas pelo artigo 57 do regimento interno da câmara dos deputados de fato o artigo 57 aplica-se ao trabalho das comissões contudo ele não é aplicado isoladamente é comum ocorrerem pedidos de retirada de pauta adiamento de discussão e de votação como acabamos aliás estamos agora apreciando esse requerimento do deputado Gilson Marques que não estão previstos no artigo 57 do regimento interno da câmara dos deputados logo indefiro a questão de ordem por ser regimental a aplicação também às comissões das demais normas relativas à apreciação das proposições se algum deputado quiser fazer uso do tempo de líder eu estou só querendo uma consulta pois não deputado o PL encaminhou não ainda não então eu só queria encaminhar a votação o PL é sim pelo adiamento da votação justamente porque nós queremos mais tempo para avaliar esse projeto então o PL é sim PL sim a retirada de pauta presidente apenas me resguardando o direito de recorrer da deliberação de vossa excelência com certeza deputada deputado Jordi um minuto presidente eu vi aqui diversos parlamentares de oposição de esquerda criticando a nossa oposição oposição de deputados da base por sermos contrários a esse projeto e muitos usando até desonestidade intelectual dizendo aqui que nós somos contra o povo que queremos que cortem a luz do povo do cidadão pobre não tem nada a ver uma coisa com a outra nós estamos aqui trabalhando não o mérito que como eu disse é meritório realmente o projeto mas a questão de admissibilidade artigo 54 que é o que se trabalha aqui nessa comissão e como eu disse a ANEEL ela tem essa competência inclusive já fez uma resolução dia 26 de março impedindo os cortes de luz de energia elétrica interrupções de pessoas de baixa renda isso fatalmente engessaria o trabalho da ANEEL que é aquela que tem a competência para fazer esse tipo de atividade por isso que nós somos contrários não tem nada a ver ser contra o povo vamos ser mais honestos nesse debate obrigado presidente deputado Gervásio já está me escreve nesse minuto aí o deputado Jordi está falando novamente sem máscara fez isso ontem está fazendo novamente hoje o presidente me dá um minuto deputado eu vou toda vez que eu for falar eu vou tirar minha máscara assim como todos fazem aqui diversos deputados deles de oposição fazem isso ele está querendo criar tumulto mais uma vez então não vamos criar tumulto não ceda ande mais uma milha faz parte isso é bobagem você pode tirar a máscara para falar o microfone como o deputado Alencar Santana tirou a máscara como o deputado Gilson tirou como eu tiro aí é nós estamos com devido espaçamento aqui deputado Gilson eu vou só passar para a Maria do Rosário e do a vocês sem problema ela tinha pedido antes deputado Orlando Silva deputado Maria do Rosário presidente então presidente eu pedi esse um minuto porque estamos em um período de votação é a oportunidade de nesse curto espaço de tempo oferecer os nossos argumentos o deputado Orlando trouxe elementos aqui a cada sessão ao novo ao pensado ao projeto que a deputada ao conjunto de projetos que a deputada Fernanda Melchiona tem para relatar isso tem que ter um fim e eu quero sustentar a minha opinião a minha opinião clara é que vocês estão dizendo que não querem que aqui não é o mérito para impedir o debate de mérito porque enquanto não avançarmos na CCJ sobre se a matéria é constitucional ou não se é juridicamente adequada ou não como é o ator da deputada Fernanda Melchiona é impossível avançar no mérito mas enquanto a gente não avança no mérito disso a luz da pessoa pobre está sendo cortada e nós estamos na pandemia então eu estou aqui defendendo o que é óbvio vocês estão impedindo de votar durante a pandemia uma matéria que foi apresentada para salvaguardar pessoas que precisam ficar em casa que tem inclusive trabalho remoto eu penso em uma professora que tem que colocar já o seu próprio equipamento pagar a sua própria internet para conseguir dar aula remota mais o direito dessa professora então olha gente vamos pensar pelo olhar do povo deputado Gilson diz assim olha a gente não sabe de onde vai sair o dinheiro a gente sabe a gente sabe basta diminuir o serviço da dívida basta sabe para oferecer recursos para tubarão do sistema financeiro que sobra dinheiro para atender a população deputado agradecimento paralelo obrigada presidente obrigado deputado Gilson pode me conceder quando eu por um minuto obrigado presidente eu gostaria de agradecer as palavras da relatora Fernanda só um minutinho deixa o deputado estar falando aqui por um minuto sempre sabe diferenciar o joio do trigo e a gente sempre costuma ter um debate saudável e eu gostaria nesse tom de dialogar com ela para ter o cuidado de eu não ter o discurso deturpado porque eu também quero o melhor para a população e também me sensibilizo com quem toma banho gelado sou lá de Santa Catarina que é frio igual mas o fato é de que tem pessoas que não conseguem pagar a luz ou se esforçam ao máximo para pagar a conta de luz e também ficam sem alimento e não conseguem ter acesso de luz quando ela fica mais cara e uma outra coisa é que a gente tem que tomar cuidado para não mirar no porco e aceitar no leitão por exemplo tem um parágrafo 7 do artigo 1º que diz que é vedado cortar energia quando se trata de crianças menores de 6 meses e idosos com mais de 80 anos portanto se o Abílio Diniz multimilionário não pagar a conta de energia não vai ter corte então não necessariamente é para ajudar as pessoas que necessitam a nossa a moça que está servindo a água para mim é só perguntar para ela ela paga a energia ela gostaria de pagar a mais para que outros não paguem ninguém me respondeu de onde vem a grana esse que é o ponto meu ideal é que seja uma estrutura justa e que todos paguem exatamente o que consomem então por isso é que eu gostaria que os pares se sensibilizassem com o meu encaminhamento obrigado deputada Érica depois Pompeu de Matos depois do Pompeu eu vou encerrar a votação deputada Lourdes Silva presidente pedi um minuto ok obrigado presidente Érica o primeiro aspecto é que se há preocupação com a conta de luz deve-se votar contra a privatização da Eletrobras porque a privatização da Eletrobras vai aumentar em por volta de 14% veja a inflação foi um pouco mais de 5% ou seja 6% e o salário mínimo reagistou pouco mais de 5% e vai se aumentar em 13% com a privatização da Eletrobras o segundo é que é um absurdo é um absurdo a insensibilidade é um absurdo aqueles que vivem votando em tirar fundos recursos superáveis de fundos para pagar dívida que vivem liberando recursos para o sistema financeiro para os que não precisam ficar aqui impedindo que prossiga um projeto que diz respeito às pessoas que não conseguem pagar as suas contas porque o país vivencia uma profunda miséria são milhões de brasileiros que estão com a fome e aqui dizendo tudo bem então pague a energia e não coma não nós queremos que as pessoas se alimentem e paguem ou e não tenham a sua energia cortada é dignidade humana orlando silva depois pompeu de matos presidente se o pompeu quiser falar primeiro fique à vontade não é porque vossa excelência tinha pedido primeiro não tinha visto aqui o silvio tinha anotado agradeço agradeço da verdade é um pedido de informação para vossa excelência na primeira reunião da liberativa depois que nós alteramos o regimento interno da casa a deputada perpétua almeida fez um pedido a presidente e aqui para que ela fizesse uma informação acerca do impacto que aquela reforma teria sobre o funcionamento da nossa comissão a deputada érica cocai acabou de apresentar acabou de apresentar uma questão de ordem debatendo o funcionamento da nossa comissão qual que é a questão presidente há uma insegurança normal natural após alteração de regras acerca de como deve ser o funcionamento dos trabalhos desta comissão eu queria que vossa excelência presidente pudesse apresentar as principais mudanças que a comissão terá na sua dinâmica à luz do que foi aprovado na mudança regimental porque nem todos aqui somos regimentalistas mas pode ser importante para o bom tratamento dos trabalhos da comissão Pompeu de Matos depois eu respondo ao deputado Orlando Silva presidente veja bem nós estamos votando presidente projeto para permitir que após a votação a gente possa debater e decidir aí na frente sobre o mérito para que não cortem a luz das pessoas pobres das pessoas que precisam da luz da energia especialmente nesta hora da pandemia eu inclusive tenho um projeto semelhante projeto 960 barra 2020 ora presidente nós estamos numa fase assim o que veio primeiro o ovo ou a galinha nós não vamos debater a constitucionalidade e se não debater a constitucionalidade não debate o mérito se não decidir sobre a constitucionalidade não tem como debater o mérito então tem deputado que faz uma narrativa de uma retórica ah nós não estamos discutindo o mérito só estamos discutindo a preliminar pois é essa preliminar que leva o mérito e o mérito que vai permitir que as pessoas não tenham a luz cortada na hora da pandemia para que possam ter um mínimo de dignidade e um mínimo de qualidade de vida esse é o nosso desejo é isso que nós queremos para as pessoas não cortem a luz das pessoas pobres na hora da pandemia está encerrada a votação sim 37 não 25 25 retirado de pauta deputado Orlando Silva respondendo a sua o seu questionamento eu sugiro que o doutor Silvio e a assessoria aqui da mesa possa esclarecer aos deputados na reunião de coordenação como será aplicada as mudanças do regimento interno na comissão mas lembrando que o que rege a comissão é o artigo 57 todavia aquilo que não está previsto no artigo 57 se aplica o regimento subsidiariamente até pelo princípio da simetria projeto de lei número 4 pelo projeto de lei número 3.492 de 2019 da senhora Carla Zambelli e outros que alteram o artigo 75 121 e 129 do decreto lei número 2.848 de 7 de dezembro de 1940 código penal para prever o homicídio e lesão corporal de crianças e adolescentes como circunstância qualificadora do crime de homicídio e da lesão corporal e o artigo 1º da lei 8.072 de 25 de julho de 1990 para incluir o homicídio contra crianças e adolescentes e para impor ideologia de gênero no rol dos crimes hediondos apensados os PLs 4.153 de 2019 PL 4.161 de 2019 e PL 5.859 de 2019 relator deputado Pedro Lupião presidente requerimento de retirada de pauta deputada para falar favorável ao requerimento deputada Fernanda Melchiona requerimento de retirada de pauta do PL 3.492 presidente antes antes presidente eu estava pedindo antes vossa excelência disse que o Silvio doutor Silvio faria uma reunião com os coordenadores para explicar como funciona o regimento e disse também que naturalmente as comissões são regidas pelo artigo 57 e subsidiariamente pelo regimento geral da câmara mas o regimento geral revogou o artigo 57 não o regimento geral revogou o artigo 57 não 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 pois é então há uma contradição sempre foi assim é a prática da casa é o senso comum então não há por que fazer esse questionamento porque senão nós estaríamos votando agora o requerimento de retirada de pauta da deputada Fernanda Melchiona que não está previsto no artigo 57 não vamos criar confusão vamos avançar na pauta por favor deputada Fernanda Melchiona o objetivo não é criar confusão presidente eu pedi um esclarecimento apenas sim deputado mas eu esclareci e a vossa excelência fez uma provocação e eu estou apenas respondendo muito obrigado presidente tenha calma presidente tenha calma não é provocação presidente não deixa abaixar o espírito da Bia Kicis no senhor não presidente se proteja 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 a sua democracia pelo amor de Deus eu elogiei tanto o senhor presidente deputada Fernanda Melchiona não há sentido presidente presidente logo eu presidente deputado Rui vossa excelência sabe o quanto que eu gosto de vossa excelência deputada Fernanda vossa excelência tem a palavra três minutos para defender o seu requerimento obrigada presidente minutos não são cinco minutos são cinco minutos presidente me permitem deputada Melchiona a deputada Érica dialoga com relação ao tempo quero agradecer a deputada Érica mas infelizmente a alteração regimental nos diminuiu o tempo de encaminhamento infelizmente e quero também agradecer a solidariedade as palavras do deputado Rui mais cedo logo no início da nossa sessão não tinha conseguido fazê-lo ora presidente aqui nós temos projeto Estapa Furte matéria de vários painéis Metrópole fez uma matéria se não me engano a Folha Estadão tem acompanhado atentamente a pauta Estapa Furte da CCJ uma pauta que retira projetos meritórios e que dão direitos ao povo e que tentam fazer a agenda da extrema direita veja o senhor deputado Marcos Pereira nós estamos no mês de maio devemos ter tido dez projetos tem um microfone enrolando eu gostaria de pedir a suspensão do meu tempo está me atrapalhando presidente a recomposição deputada a gente sabe que isso aí não atrapalha porque a gente está acostumado a fazer sessão quando está cheio lotado e não atrapalha como também meus colegas entrando e fazendo debate eu acho que a excelência tem o direito de falar mas você sabe que não tem silêncio nessa casa vamos lá eu queria lhe pedir a gentileza do presidente Marcos Pereira que recomponha meus segundos mas eu estava falando sobre as pautas priorizadas pela comissão vejam o projeto de revanche ao Supremo Tribunal Federal felizmente derrotada por um voto que era claramente uma tentativa do autoritário que é Bolsonaro de ampliar o seu poder de indicação do Supremo Tribunal Federal o projeto que regulamenta homeschooling que a presidente Bia Kicis conseguiu desmembrar o projeto para burlar a comissão de educação e é o quarto da pauta hoje nós estamos aliás acompanhados aqui pela deputada Samia Bonfim que é suplente na CCJ mas também integrante na comissão e que pede o tempo de liderança do partido presidente Marcos Pereira para debater essa questão da pauta nós temos aqui esse projeto que cria um tipo penal num conceito inexistente de um delírio fundamentalista que trata as bandeiras vinculadas ao movimento de mulheres a identidade de gênero a orientação sexual como uma pretensa ideologia que buscava criminalizar nesse projeto um fato absolutamente grave primeiro por criar um conceito inexistente nós estamos falando do país que mais perde a população trans por ser trans do mundo que precisa ser combatido é o preconceito a intolerância que na verdade essa turma representa e não endurecer a lei penal para criminalizar ainda mais as populações minorias sociais mas maiorias minorias sociais em direitos e concluo por aqui porque eu não gosto de passar do tempo minorias sociais em direitos mas maioria sociais em alcance então nós estamos pedindo a retirada de pauta para falar contrário ao requerimento deputado carlos jordi eu queria um esclarecimento do presidente vossa excelência só um esclarecimento presidente eu acho que é necessário só um esclarecimento pois não porque são vários os requerimentos da retirada de pauta e era importante que vossa excelência declinasse quais são os requerimentos porque ao que me parece aprovado esse todos os demais são prejudicados ou seja é como se todos estivessem sendo debatidos ao mesmo tempo eu gostaria dessa generosidade de vossa excelência é exatamente isso deputado nós estamos apreciando o requerimento da Fernanda Melchiona do PSOL tem aqui o requerimento também cadê os outros seu presidente deputado da Érica Pocay Patruzana Nias Maria do Rosário Gervásio Maia Gervásio Maia requerimento do deputado Pompeu de Matos vossa excelência que fez o questionamento todos os requerimentos estão aqui apensados e apreciado da Fernanda Melchiona os outros ficarão prejudicados deputado Carlos Jordi três minutos senhor presidente o que nós ouvimos aqui a partir da altura do requerimento é um show de desinformações primeiro com relação ao projeto com relação ao homeschooling que nada tem a ver com a lei de diretrizes e bases aqui é somente uma modificação do código penal para que a prática do homeschooling não seja considerada um crime um abandono já o projeto em questão um projeto que poderia ter essa polêmica envolvendo a questão da ideologia de gênero a ideologia de gênero é ao contrário do que a deputada afirmou ela existe o que não existe é o gênero só que a partir do momento em que cria-se uma teoria uma ideia abstrata de uma questão que não tem uma comprovação científica e quer se impor isso como se fosse uma ciência isso se torna uma ideologia contudo é um termo muito impreciso é uma definição imprecisa por isso que o projeto que é muito maior do que tudo isso o relator acatou nossas sugestões e retirou a questão da ideologia de gênero retirou até porque nós não queremos validar algo que não existe que é o gênero que existe é a identidade sexual biológica o sexo biológico então o projeto contém tanto a ampliação de 50 anos no tempo máximo de cumprimento de pena estabelece qualificadores para o crime de homicídio que tiver sido praticado contra criança ou adolescente em razão de sua condição peculiar de desenvolvimento físico e psíquico e aqui friso foi retirada a questão de imposição de ideologia de gênero estabelece casos de aumento de pena para o crime de lesão corporal nas penas hipóteses descritos no item anterior ou seja contra crianças e adolescentes que estejam em desenvolvimento físico e psíquico inclui novas hipóteses de homicídio qualificado no rol dos crimes hediondos por isso que eu digo que a desinformação que está sendo feita é naturalmente para rejeitar um projeto que vem para endurecer a legislação penal um projeto que vem no sentido do que a sociedade sempre pediu e pede até peço aqui ao presidente que fale e converse com a presidente Biaquiz para que possamos instalar a nossa subcomissão de assuntos penais para que possamos legislar de uma forma que possamos pegar um pacote de todas essas proposições e não fazer dessa forma tão emendada como estamos fazendo aqui mas é um projeto muito bom não há mais essa questão de ideologia de gênero embora como nós já tínhamos falado o gênero é uma questão que não existe é algo que tem sido levantado pela esquerda durante muito tempo para subverter a identidade sexual das pessoas o relator pediu a palavra acho que ele quer fazer algum esclarecimento deputado Pedro Lupion presidente obrigado obrigado por me conceder a palavra meus cumprimentos a vossa excelência aí na presidência presidente lá em 2009 ainda com aquele tempo presencial da nossa comissão quando foi o início da apreciação desse projeto e eu designado como relator eu tive uma longa conversa com vários deputados componentes nessa época se eu não me engano e não vou me lembrar todos os nomes mas a deputada Thalira Petroni esteve conversando comigo a deputada Maria do Rosário nós conversamos aí na comissão mesmo a deputada Érica se eu não me engano posso estar enganado e elas me fizeram um apelo para que eu retirasse do relatório retirasse do texto do PL as questões de ideologia de gênero e foi o que eu fiz atendendo o apelo da oposição atendendo o apelo das senhoras parlamentares meus colegas a quem eu respeito e obviamente que a partir do momento que eu cumpri minha parte retirei o que foi solicitado do texto acho que existe maturidade suficiente para que a gente possa debatê-lo e vencer ou perder mas principalmente que esse texto possa caminhar aí na comissão de construção e justiça obrigado presidente obrigado deputado Pedro Lupion esclarecido essa questão da ideologia dizendo vamos a orientação de bancada como voto o PSL deu Jordi PSL PSL orienta não a retirada de pauta como vota o PT deputada Maria do Rosário presidente o PT vota sim a retirada de pauta e quer agregar o seu tempo de liderança para a senhora mesmo pode agregar pode quem está delegado aqui é o Patruz Ananias então tempo de liderança só pode ter um o tempo de liderança ao final então antes da votação pode ser presidente posso mas aí para o Patruz eu oriento agora mas antes da votação isso tá bom o senhor passa para o Patruz tá bom tá então eu vou orientar só um minutinho eu vou ouvir o Patruz não está não está não está ligado não isso pronto colega Patruz muito obrigada eu quero falar com o líder no projeto de lei então é mais para frente né deputado eu não tenho nenhuma dúvida projeto de lei 3.262 tá bom ok quando chegar lá vossa excelência fala muito obrigado então presidente eu entendi não é que como voto PL não não presidente então eu vou fazer então a orientação e o deputado ah a senhora não fez não pensei que tinha feito desculpe pode fazer pode fazer obrigado tá presidente o PT orienta pela retirada da matéria apesar do colega Lupion se pós-excelência tirou a ideologia de gênero nós precisamos estudar a matéria porque para a nossa assessoria técnica eu ainda tenho a matéria com o parecer anterior e é matéria penal matéria penal gente olha nós conversamos entre nós aqui de que toda matéria penal vai ir para determinada comissão para a gente ter uma comissão que analise matéria penal ou qual é que a senhora presidenta desta comissão quer favorecer os seus colegas do seu lado e aí tirou alguns e é uma novidade eu até se o senhor tirou a ideologia de gênero podem existir outros aspectos que venham quando se fazia votar contra mas o aspecto central era esse a ampliação da pena eu quero ouvir a deputada Margareth com ele porque a deputada Margareth concluir deputada por favor recentemente então eu preciso ouvir as pessoas o PT quer ouvir mais deputado Lupion só por isso pede retirada como vota o PL Xerini o PL senhor presidente vota não porque nós queremos votar essa matéria é do interesse público e o partido liberal vota não partido progressista PSD não retirado senhor presidente republicanos senhor presidente republicanos em caminha não a retirada haja vista a explicação esclarecimentos feitos pelo relator MDB PSDB Lucas presidente nós somos contra a retirada de pauta depois a manifestação do deputado Pedro Lupion o relator fica muito claro a necessidade de votar esse tema já foi construído há muito tempo debatido dentro da câmara dos deputados e o PSDB é contra a retirada de pauta PSB deputado Gervásio democratas Lupion presidente oriento pelo democratas quem oriento pelo democratas reitero o que disse e com todo respeito a deputada Maria do Rosário o pedido que me foi feito foi atendido retiramos ideologia de gênero e não vejo o porquê não possamos debater esse projeto lembrando que ele foi feito em um momento de comoção social quando houve o assassinato daquele menino chamado Juan e a deputada autora época fez o projeto obviamente baseado naquela situação e retiramos a questão de ideologia de gênero que era efetivamente aquele momento em 2019 o calo vamos dizer assim o que incomodava a oposição no projeto então peço aos senhores parlamentares que votemos não pela retirada de pauta e possamos apreciá-lo PDT Pompeu Presidente veja bem na verdade nós temos aí a palavra do então relator deputado Lupion e nós recebemos sim o novo relatório e pelo quanto nós podemos examinar ao menos de que não estaria ali neste novo relatório a questão da ideologia de gênero é verdade que é tudo feito assim meio em cima da hora justiça seja feita então é uma coisa que a gente precisa de um tempo para consolidar a minha leitura preliminar é essa a leitura da nossa assessoria é essa de que a ideologia de gênero não estaria junto outro aspecto subir de 40 para 50 anos a pena máxima eu sei tem um apelo forte na sociedade tem tem toda uma realidade um drama muito grande nessa questão da criança mas nós recém subimos de 30 para 40 anos não tem olha tem talvez um ano que essa pena foi aumentada e ainda nem foi aplicada na prática nem começou a acontecer então essa é a nossa preocupação nós não vamos fugir do debate mas agora apresentemente gostaríamos que ele fosse retirado de pauta solidariedade PSB sim presidente sim a retirada de pauta PROS PSC PTB Podemos PSOL Samia Bonfim acrescentado tempo de líder tá certo presidente obrigado eu ia mesmo fazer esse pedido eu quero muita atenção dos senhores colegas deputados deputadas porque ainda que o relator de fato tenha afirmado que retirou o termo ideologia de gênero do relatório é importante que a gente fique atento sobre o propósito dele ter sido apresentado e o próprio relator afirmou agora foi do episódio do assassinato do menino que de fato foi um tema que chocou toda a sociedade brasileira mas que é muito utilizado pelos robôs e pelos humanos que se comportam como robôs bolsonaristas nas redes sociais para distorcer o necessário debate sobre famílias homoafetivas no Brasil eles se utilizam de um caso isolado uma atrocidade para tentar construir uma imagem de como se todos os casais homoafetivos ou a adoção por casais LGBT significasse necessariamente a violação dos direitos das crianças e dos adolescentes sendo que é justo o contrário essas famílias que se constituem elas promovem direitos promovem dignidade promovem qualidade de vida para crianças e adolescentes que poderiam ficar a sua própria sorte sem um lar sem o direito a ter uma família e infelizmente não é exclusividade desse projeto de lei uma série de projetos que estão aqui na CCJ mas estão também nas demais comissões tem esse intuito por parte dessa base mais fanática do bolsonarismo que é distorcer o debate real sobre direitos civis sobre direitos humanos e mais sobre aquilo que o Brasil realmente precisa nesse momento que é respostas com relação às questões sanitárias às questões sociais e às questões econômicas veja essa comissão acabou de adiar a pauta de um projeto que era fundamental para atender uma necessidade das famílias mais pobres brasileiras que é ter o direito de não ter a sua luz a sua energia elétrica cortada de uma hora para outra ter o direito de ter um aviso prévio para que não tenha a sua vida plena interrompida de uma hora para outra infelizmente esse projeto foi rejeitado foi adiado para a próxima sessão mas e agora um projeto que tem um intuito criminalizante obscurantista e de distorção de direitos civis que já foram conquistados tem aprovação automática e mais tem um novo outro projeto que também está na pauta que não deveria ser prioridade porque foi feita uma manobra de parte da presidente da CCJ a senhora Bia Kicis que inclusive desmembrou o projeto e não possibilita que ele vá para a comissão de educação que a comissão que por direito por questão de dedicação temática deveria debater que é o projeto que trata a respeito do home school que sim deputado Jordi viola a LDB no seu artigo primeiro que diz que a convivência e o direito a diversidade para desenvolver aptidões e a capacidade mental e física no artigo primeiro da LDB só é assegurado pelo ensino presencial além disso fere o ECA fere o artigo 205 da Constituição Federal também fere uma resolução do Conselho Nacional de Educação do parecer 34 do ano de 2000 que é contra a prática do home schooling no entanto isso está como prioridade da nossa sessão no contexto de pandemia que as pessoas estão passando fome que as pessoas inclusive estão debatendo como podem garantir a reposição das aulas que as escolas precisaram ficar fechadas nesse contexto para não ter uma maior expansão do vírus entre educadores entre os jovens e seus familiares e aliás eu acho muito irônico que os mesmos que votaram pela aprovação da urgência do projeto 5595 que é fazer uma volta a forceps das atividades presenciais nas escolas sem garantia de condições sanitárias dizendo que as crianças precisam estar nas escolas afinal de contas elas estão tendo direito à educação violada nesse momento são exatamente os mesmos que estão defendendo homeschooling que justamente retira o direito das crianças estarem na escola porque não torna mais obrigatório que os pais matriculem os seus filhos para que tenham acesso à alfabetização à sociabilidade ao contato com outras crianças para que elas possam ter direito à educação afinal de contas então é muito importante que a gente faça uma reflexão sobre quais são as pautas que a CCJ pretende aprovar se é trabalhar pela agenda fundamentalista obscurantista a chamada agenda de costumes do governo Bolsonaro ou é dar respostas imediatas que a sociedade brasileira espera de nós do parlamento porque as pessoas estão passando fome porque as pessoas estão desempregadas e porque as pessoas estão morrendo por falta de vacinas que o governo Bolsonaro não lhes garantiu o pessoal encaminha o pessoal é contrário a esse projeto de lei e vai seguir batalhando para que a CCJ responda as demandas da sociedade e não caia nessa vala obscurantista que querem trazer para a nossa comissão novo presidente esse é um dos melhores projetos que a CCJ já teve nesse mandato olha só ele pretende duas coisas criar o homicídio qualificado e uma causa de aumento de pena no caso de lesão corporal contra crianças e adolescentes ou seja nós pretendemos aqui uma pena mais grave mais severa quando o crime de homicídio for feito contra crianças e adolescentes como alguém pode ser contra isso a Nguyen tem uma frase que diz quem tem pena dos culpados trai os inocentes e aqui nós estamos falando de crianças de adolescentes e não importa o motivo qualquer que seja o motivo praticou um crime de homicídio contra uma criança e adolescente tem que ter uma pena maior sim tem que ser idioma do sim se não for idioma do por isso vai ser quando é óbvio que o novo vai orientar sim obrigado presidente aliás contra a retirada de pauta não contra a retirada de pauta avante vota já pelo governo também orienta avante governo não PCdoB o deputado Orlando mandou uma mensagem aqui dizendo que orienta pela retirada presidente o deputado Patrus está pronto para usar a liderança quem o deputado Patrus a liderança não ele está aqui no plenário deputado ele já disse que vai usar no outro momento não ele já falou comigo agora no telefone nós já ordenamos ele está aqui isso termina a orientação de bancada e aí se for possível na hora da votação pode ser presidente querido ele pedir para ele usar antes da votação é claro que a gente quer ganhar um tempo com isso patriota em termos regimentais pode ser presidente pode daqui a pouquinho eu vou usar só termina a orientação eu não abro a votação mas vou terminar a orientação pode ser pode ser cidadania patriota pv rede a rede é a favor da retirada do projeto o projeto traz diversas alterações no código penal essas são mudanças estruturais inclusive aumentando para 50 no tempo máximo de pena e mais ainda nós precisamos ter uma discussão em conjunto da reforma do código penal isso tudo precisa ser discutido em uma reforma específica com o tempo com o maior tempo de debate e com a seriedade a rede vai orientar sim pela retirada da pauta maioria e minoria minoria pois não presidente foi muito claro o relatório dizendo que o que motivou este projeto foi uma uma construção ou um crime que nos horrorizou todas e todos nós mas que tentou se utilizar o segmento mais fundamentalista dessa casa utilizar esse crime absolutamente abominável para justificar um discurso de ódio e um discurso LGBTfóbico para justificar isso aí se constrói um tema ideologia de gênero que não tem nenhum tipo de respaldo no mundo jurídico no mundo sociólogo no mundo político até porque é um absurdo dizer que o problema está na lógica de gênero ou de que existe gênero eu queria dizer que nós não somos discriminadas as mulheres porque nascemos mulheres a questão não é biológica porque se não está se dizendo que a discriminação vem por uma questão biológica é a discriminação vem porque houve uma construção que chamamos construção de gênero de que as mulheres são subalternas tanto é que já tivemos sociedades matriarcais então portanto a minoria vota pela retirada oposição tempo de liderança para o deputado patrocinarias do partido dos trabalhadores e depois presidente depois pelo PDT empolgão de massa senhor presidente colegas parlamentares equipe de assessoras e assessores aqui da nossa comissão de construção e justiça e cidadania eu pedi a palavra presidente caras e caros colegas para falar sobre o projeto de lei 3.262 de 2019 esse projeto me parece um projeto manifestamente inconstitucional mas a questão fundamental aqui deputada a questão fundamental que o presidente vou pedir um desconto no meu tempo aí que eu estou sendo interrompido aqui manifestamente vou pedir então vou pedir um tempinho pois é retorno meu tempo aí presidente porque houve uma interrupção aqui clara de conversas paralelas qual o tempo presidente da aliança qual é o tempo que eu tenho mesmo 10 minutos bom eu considero que o projeto 3.262 é um projeto manifestamente inconstitucional se nós tivermos como devemos ter uma visão sistêmica e principiológica da constituição e do ordenamento jurídico nós vamos ver que este projeto que eu estou aqui questionando ele fere diretamente a nossa constituição no seu artigo 60 inciso 4 no seu artigo 60 parágrafo 4 inciso 4 que garante os direitos e garantias e garantias individuais que assegura os direitos e garantias individuais entre os direitos previstos na nossa constituição nós temos no artigo 6º da constituição que integra portanto os direitos fundamentais nós temos no artigo 6º são direitos sociais a educação a saúde alimentação o trabalho etc se formos ao artigo 205 da constituição nós vamos ver que a educação é direito de todos e dever do estado e da família será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade visando ao pleno desenvolvimento da pessoa seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação pelo trabalho na mesma linha o artigo 206 que assegura também direitos relacionados com a educação inclusive os valores que devem estar presentes na educação como nós encontramos no inciso terceiro pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas a coexistência de instituições públicas e privadas de ensino quando nós encontramos um projeto de lei que indiretamente quer afrontar a escola e reduzir a educação a sua dimensão eminentemente familiar é claro que o projeto não afronta a constituição ele tenta bater no código penal isentando a família de responsabilidades penais caso não garanta o direito à educação das suas crianças dos seus adolescentes dos seus jovens então é claro que não há aqui colegas parlamentares uma afronta direta à constituição aos princípios e normas constitucionais mas há uma afronta indireta porque fere ao afastar da responsabilidade familiar essa obrigação com a educação dos seus filhos e filhas está na verdade ferindo essa dimensão da constituição mais do que isso eu quero aqui lembrar que a educação pública educação na escola a convivência com outras crianças com outros jovens tem colegas parlamentares uma dimensão comunitária nós seres humanos somos seres societários comunitários nós vivemos em sociedade em comunidade e a escola é um espaço também de aprendizado desta convivência social já na velha Grécia o filósofo Aristóteles querido deputado Paulo já ensinava que o homem fora da comunidade ou é um deus ou é um monstro então quando nós possibilitamos educação em casa fora da escola nós estamos quebrando no ser humano desde a sua infância essa dimensão comunitária a sua responsabilidade perante a coletividade na mesma linha nós estamos quebrando também esta formação integral do ser humano essa formação que pressupõe as disciplinas que formam mas que pressupõe também o aprendizado da convivência social eu escrevi recentemente senhor presidente por isso pedi para falar aqui com muita convicção eu escrevi um texto está aqui presente escrevi um texto sobre educação e política no Brasil hoje vai ser o capítulo de um livro por isso não pode ser divulgado mas eu faço referência a esse momento que nós estamos vivendo aqui que é o momento de lamentáveis retrocessos e fala exatamente desse projeto do Home School chamado Home School até na eu digo aqui no meu texto vivemos tempos de retrocessos no campo da educação e da política tem-se uma inédita ruptura entre a política e a educação em que a política tenta contra a educação como valor nacional impera um diversionismo em que temas de nenhum relevo ou de relevos contrários ao bem público como a disputa em torno da chamada escola sem partido e da educação domiciliar obscurecem os verdadeiros desafios da escola pública escola pública de qualidade inclusiva que mobilizou tantos pensadores ao longo da nossa história eu faço aqui nesse texto presidente e colegas parlamentares um resgate da educação no Brasil resgate educadores como Anísio Teixeira como Fernando de Azevedo como Lourenço Filho recuperamos do Manifesto da Escola Nova de 1932 depois renovado em 1959 então este projeto que possibilita a educação em casa fora da escola quebra essa dimensão comunitária esse encontro fundamental da educação com a comunidade da educação com a política entendida aqui a política no seu melhor sentido como sendo a arte do bem comum a política como a possibilidade da convivência humana da nossa dimensão comunitária se estabelecer em bases éticas superiores e para isso é fundamental que desde a infância desde as creches a criança aprenda a conviver com os outros e com as outras a conviver com os diferentes e com as diferenças o aprendizado pressupõe essa dimensão comunitária como pressupõe hoje também a dimensão ambiental então por essas questões senhor presidente é que eu pedi a palavra para colocar aqui a minha posição muito clara esse projeto com respeito a sua autor e as pessoas que o apoiam é um projeto perverso ele fere o estado democrático de direito fere a democracia porque a democracia pressupõe esse aprendizado convivencial que vem desde a infância claro que nós respeitamos a família claro queremos sim os espaços familiares também mas a família se insere na comunidade e recolher a criança unicamente a dimensão familiar é restringir essa dimensão pública essa dimensão comunitária por isso que eu fiz questão de pedir hoje aqui essa palavra para externar aqui o meu compromisso lembrando finalmente presidente já concluindo que a educação tem uma dimensão também que vai além da sua própria expressão a educação se articula com a cultura a educação se articula com a pesquisa com a tecnologia eu estou convencido deputado Paulo que a educação é uma política pública especial porque ela trabalha em dois níveis ao mesmo tempo que é um direito fundamental da pessoa desde a infância da criança do adolescente é um valor fundamental também para o desenvolvimento do país para a afirmação da nossa soberania e do projeto nacional então por isso presidente eu agradeço a sua atenção e fiz questão de colocar estaremos aqui vigilantes na luta contra a aprovação desse projeto me parece com todo respeito um retrocesso lamentável em termos de pensarmos o futuro do nosso país muito obrigado obrigado deputado Patrícia Nani nada mais a pena tratar em virtude do início da ordem do dia do plenário da câmara os deputados encerram os trabalhos e convocam para amanhã terça-feira dia 19 de maio de 2021 às 9 horas reunião deliberativa extraordinária para apreciação da pauta remanescente está encerrada a reunião de novembro para apreciação Obrigado.